Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa live. Entrando agora um pouquinho antes, uns dois minutinhos antes, para testar aqui com vocês. Vou entrar também aqui no Instagram, a vez a cada live vai ser aqui no YouTube. Vamos ver aqui. Se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor, comentem aí. Dá um feedback aí, por favor, tá? Se está tudo certo com o som. Sejam bem-vindos. E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo? Boa noite, Rosiane, Sônia. E aí, pessoal, vocês estão ouvindo o som? Está tudo ok? Maravilha, então. Que bom. O som está ótimo, imagem perfeita. Ok. Hoje a nossa aula vai ser um tanto longa, então se você quiser pegar uma água, aproveita agora, tá? Vai pegar uma água, deixa aí do seu lado. E para não perder nada aqui, porque eu não vou parar. Eu não vou nem molhar o bico aqui durante essa aula, você vai ver. Vou fazer muito EFT, muito exercício prático com vocês. Então aproveita, tá? Aproveita para... Vai no banheiro. Se quiser fazer um xixi, vai logo. Se quiser pegar uma água também. No Instagram não vai rolar essa aula, tá? Vou até avisar lá no Instagram. Que essa aula vai ser só aqui no YouTube e no Facebook. Vou até avisar aqui no Instagram rapidinho para... Já avisei mais cedo, mas não custa reforçar aqui o aviso. Oi, pessoal do Instagram, entrando aqui ao vivo só para confirmar com vocês que a live de hoje, com resumão da maratona Mentalidade Próspera, vai acontecer no meu canal do YouTube, tá? Então vai lá no meu canal do YouTube, André Lima EFT. Procura o meu canal lá e você vai encontrar essa live rolando agora, tá bom? Então sejam bem-vindos aqui. Então é isso. Pessoal que está entrando aqui ao vivo no Instagram, corre lá para o YouTube, que a live vai ser lá no YouTube. Boa noite, Eliane, Antônio. Vamos lá. Charles Queiroz. Maravilha. Pessoal chegando. Bom, então é isso. Então vamos começar aqui a falar sobre o nosso tema de hoje. Então, pessoal, vocês estão aqui no Instagram. Vai lá no meu canal do YouTube, André Lima EFT. E procura lá, que eu estou ao vivo lá. A live vai ser somente pelo YouTube agora, tá bom? Então é isso. Vejo vocês lá no YouTube. Bom, eu não sei se você me acompanhou aqui nos últimos dez dias, mas eu realizei a maratona Mentalidade Próspera. E o que é que rolou nessa maratona, né? Diariamente eu fiz lives falando sobre o tema da prosperidade, aplicando a técnica da EFT, fazendo exercícios práticos junto com vocês. Então foi conteúdo e exercícios práticos cada dia com um tema diferente, mas todos eles focados na questão da prosperidade. E quando eu falo de prosperidade, vem muito o aspecto financeiro, né? O aspecto material. Mas quando a gente faz esse tipo de trabalho de cura, ele acaba refletindo também em outras áreas. Acaba se refletindo também em uma paz interior mais profunda, em relacionamentos melhores e até mesmo mais saúde física. Porque as coisas estão interconectadas. Então, eu vi vários depoimentos acontecendo durante a live que vão além dessa questão só do financeiro e do profissional e do material. As pessoas se sentindo mais felizes, mais em paz, dormindo melhor. Uma série de outros benefícios que também fazem parte da prosperidade. Porque afinal de contas, prosperar não é só você ter uma vida material abundante. Isso também é importante, é uma coisa essencial. Não dá pra desprezar a parte material. Ela é importante. É o veículo que faz com que você tenha uma vida plena, uma vida prazerosa. Você tenha acesso àquilo que traz conforto, àquilo que traz saúde pra você também. Os bens materiais, o dinheiro, são ferramentas que você pode usar pra viver uma vida mais confortável. Então, é isso. Vou pedir pro pessoal da equipe, se tiver alguém me ouvindo, tá? Pra avisar lá no grupo do WhatsApp, que a gente tá no ar. Não sei se o pessoal já avisou aqui, tá? Deixa eu só... Avisar aqui pro pessoal do grupo. Filipe, coloca lá no grupo do WhatsApp também, que a gente tá no ar aqui na live. Tá bom? É importante avisar pro pessoal. Não sei se já mandaram recado aí nos grupos. Avisar que estamos ao vivo. Os grupos pronto. Quem participou aqui da maratona? Alguém aqui participou todas as lives? Quem é que participou? E o que é que vocês tiveram de resultado, né? Então, Célia, prosperidade envolve vários aspectos da vida, inclusive dinheiro, mas dinheiro não precisa ao meio. Com certeza. Quem participou aqui da maratona? Alguém que tá aqui agora? Ou será que chegou todo mundo novo? Eu, né? Valéria, Elisete, Simone. Roberta também. Nagirley. Cíntia. Ah, legal. Então, tem bastante gente aqui que tava na maratona. E que vai começar aqui também. Que bom. Então, eu queria saber o que é que vocês sentiram também. Eu vou depois querer saber comentários, quem teve resultado, o que é que aconteceu. Sônia, né? Eu participei nas três últimas, vi um resultado expressivo e muito significativo, né? Qual foi o resultado que você teve, exatamente? Júlia e Torá. Poucas que participei me trouxeram muita paz. Rosângela, eu mudei minha energia muito. Que bom. Patrícia, acompanhei toda a maratona. Maravilha, então. Bom, então assim, né? Se prepara que hoje vai ter bastante conteúdo, bastante exercício prático com a técnica da EFT pra ajudar a limpar crenças, a descobrir coisas que estão emperrando a sua prosperidade, coisas que têm bloqueado o seu crescimento. E, além de fazer essa parte teórica, eu sempre encaixo rodadas com a técnica da EFT. Então, eu quero começar nessa aula de hoje, já com um exercício prático que eu sempre começo as aulas, que é um exercício pra ajudar a acalmar a mente, acalmar os pensamentos, limpar o estresse, reduzir a ansiedade, limpar tensões no corpo, dores também. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça nesse momento é observar o seu corpo e a sua mente, observar como é que você está se sentindo agora, procurar sinais de estresse, de tensão, de inquietação, procura sintomas físicos desconfortáveis no seu corpo, percebe, tá? Quando eu falo, procura, é percebe. Percebe se tem, percebe onde é que está, percebe a abrangência, percebe a intensidade, percebe também a sua mente, como é que ela está nesse momento, se ela está serena, tranquila, ou se está cheia de pensamentos passando. E eu quero que você gradue, numa escala de 0 a 10, a intensidade da ansiedade, ou do estresse, que você está sentindo nesse momento. Gradua, numa escala de 0 a 10, e coloca aqui nos comentários, tá? E a gente vai fazer uma primeira rodada com a técnica da EFT. Yuri, boa noite, Yuri. Estou muito feliz por ter conseguido entrar na Mente Próspera. Parabéns, Yuri, por ter entrado. Vamos lá. Gradua, numa escala de 0 a 10, a gente vai fazer uma rodada agora com a técnica. A Bárbara falou que está anotando muitos pensamentos, 10 de intensidade, Marta na cimenta está com dores. Ok, vamos lá. Vamos fazer a nossa primeira rodada. Vou bater aqui no ponto do Karatê. Se você não conhece a técnica, está chegando aqui a primeira vez. Essa técnica se chama Emotional Freedom Techniques, ou EFT. É uma técnica para a liberação de emoções, de medos, de estresse, de tensão. Uma técnica que já tem embasamento científico, que comprovadamente cura traumas, medos, estresse, ansiedade, ressentimentos, enfim, tudo aquilo que pode estar preso no nosso campo emocional. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui junto comigo. Mesmo que eu sinta esse estresse na minha mente e no meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa carga de estresse e ansiedade na minha mente e no meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. mesmo que eu sinta nesse momento o estresse tomando conta dos meus pensamentos, se refletindo no meu corpo físico, eu me aceito profundo e completamente. Estresse, tensão, ansiedade, excesso de pensamentos, inquietação no meu corpo, inquietação na minha mente, tensão, preocupação, excesso de pensamentos, coração apertado, inspiração tensa, ansiedade, tensão, cansaço, estresse. Agora para um pouquinho, volta de novo a fazer o escaneamento geral na sua mente e no seu corpo para que a gente possa fazer a próxima rodada e gradua em uma escala de 0 a 10 a intensidade do estresse, da ansiedade ou das dores que você está sentindo ou do desconforto. E a gente vai seguir fazendo aqui várias rodadas de EFT para ajudar a acalmar. E quando a gente faz na técnica baixa a frequência cerebral, sai de um beta mais intenso, chegando no beta mais calmo, pode chegar no estado alfa e a sua mente fica mais aberta para você aprender, para você absorver conteúdo e até para você reprogramar o seu subconsciente. E é lá no subconsciente que a gente quer mexer. A gente quer trabalhar as crenças e as emoções que estão rodando lá no seu subconsciente porque segundo a neurociência 95% das nossas decisões e ações elas vêm automáticas lá do nosso subconsciente. E quando o nosso subconsciente está muito cheio de negatividade, o que é essa negatividade? Estresse, traumas, mágoa, ressentimento, rejeição, abandono, medos que você carrega. Essa negatividade ela vai influenciar na qualidade das decisões que você toma. Se você tomar decisões saudáveis que expandem a sua vida, que promovem mais alegria, mais expansão dos relacionamentos, saúde, comportamentos que geram bons relacionamentos, ou se você vai gerar comportamentos e escolhas sabotadoras que trazem para você doença, dificuldades materiais, dificuldade de relacionamento, enfim, uma série de problemas que são gerados através do que eu chamo de auto-sabotagem, que a gente conhece como auto-sabotagem. Então vamos lá, vamos fazer uma segunda rodada. Vamos lá? Mesmo que eu sinta o estresse na minha mente e no meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta o estresse e a ansiedade na minha mente e no meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa inquietação tomando conta dos meus pensamentos, eu me aceito profundo e completamente. Ansiedade, estresse, tensão, medo, inquietação, tensão no meu corpo, tensão nos ombros, pescoço, nas costas, tensão acumulada, apertando o peito, coração mais acelerado, tensão na respiração, contração no meu corpo, medo, ansiedade. vamos lá. Jéssica, né, chorei muito, bocejei, arrotei e suspirei. Nossa, geralmente, tem gente que arrota, tem gente que suspira, tem gente que boceja, você teve todas as reações ao mesmo tempo, né, arrotar, suspirar, bocejar, e nem sempre você vai ter esse tipo de reação, você tem que voltar a entrar em contato com o seu corpo, observar o seu corpo e a sua mente mais uma vez e graduar numa escala de 0 a 10 a intensidade dessa tensão, desse estresse ou dessa angústia ou dessas dores que você está sentindo no seu corpo. E assim a gente vai fazendo a técnica, né, e vai limpando, e vai acalmando a mente, vai serenando os pensamentos, e vai liberando as tensões do corpo. Isso é muito importante. Então vamos lá, vamos fazer mais uma rodada. Mesmo que eu sinta essa tensão na minha mente, no meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa ansiedade, tipo estresse, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa intranquilidade, dificuldade de focar a minha atenção pelo excesso de pensamentos, eu me aceito profundo e completamente. Tensão mental, excesso de pensamentos, ansiedade, preocupação, tensão no meu corpo, estresse, inquietação, angústia no peito, medo, incerteza, tensão no peito, tensão na respiração, tensão acumulada de preocupações, de questões do passado, preocupações com o futuro que rondam a minha cabeça o tempo inteiro e tudo aquilo que eu penso e sinto se reflete no meu corpo físico, altera a minha fisiologia, gera tensão no meu corpo, altera a química do meu corpo, excesso de pensamentos, excesso de preocupação, estresse, tensão mental e emocional. Vai lá, comenta agora, né, se está sentindo, gradua de 0 a 10, é de merda, falou que a ansiedade foi de 7 para 3 e traz paz para poder descansar e ter um bom sono. Maravilha. Marina, senti vontade de chorar, o que mais aqui? Alcedi, boa noite, estou amando as aulas, estou cada dia melhor, que bom, tem bastante comentário, deixa eu ver aqui os comentários que chegaram antes. Caio, né, André, me ajudou a julgar menos as pessoas e a me sentir com mais espaço mental, algo profundo aconteceu. Que legal. Célia, pratico diariamente há dois anos, limpando crenças, acalmando a mente, o estresse e a ansiedade. Ok. Elayne, foi de 9 para 5. Helder, nessa rodada me vieram lembranças do passado que me trazem muitas mágoas. É bom você anotar isso, Helder, tá, para você trabalhar depois. Anota isso, anota o que foi que surgiu para você não esquecer essas situações. Pega um papel e uma caneta. Então, se você estiver fazendo um exercício aqui, está comigo, e de repente surgiu uma lembrança de alguma coisa do passado, essa coisa certamente é importante para você limpar. E aí você deve anotar para você depois usar a técnica da FTI especificamente para limpar a carga emocional daquela lembrança. Ok? Então, muito importante isso. Charles, comecei tranquilo, agitou, pouco depois, na primeira rodada, e agora zerou. Maravilha. Então, também é comum isso acontecer, você começa a aplicar e intensifica e depois melhora. Aqui, Diego, estava com vontade de me divorciar da minha esposa, agora já não estou mais, clareza de pensamento, gratidão, que bom. Então, já está aí com a mágoa, com a raiva, com o ressentimento, com alguma coisa assim. Sabrina, boa noite, cheguei agora. É normal aumentar as dores nas costas depois que, vários dias fazendo liberações com a EFT? Sempre tive muitas dores nas costas, desde nova. O normal é você começar a sentir alívio, mas pode ser que antes de sentir alívio a coisa aumente no começo. É comum isso acontecer também, tá? Grávida pode fazer sem problemas? Na minha concepção, pode fazer. Eu acredito que pode fazer sem nenhum problema. Vamos fazer aqui mais uma rodada? Antes da gente seguir aqui para o conteúdo. Vamos lá. Mesmo que eu sinta essa tensão, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta medo, ansiedade ou estresse tomando conta da minha mente, do meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa ansiedade, eu me aceito profunda e completamente. ansiedade, ansiedade, tensão, estresse, dores do corpo, excesso de pensamentos, tensão na respiração, aperto no peito, tensão mental, tensão emocional, nesse momento eu escolho soltar todos os pensamentos que me trazem tensão, estresse. eu escolho limpar da minha mente todos os pensamentos que trazem estresse e ansiedade. Escolho acalmar os meus pensamentos, deixar a minha mente limpa e serena, abrindo o meu subconsciente, para limpar as emoções e questões mais profundas do passado que tem gerado sofrimento para a minha vida. Eu escolho soltar as tensões do meu corpo, liberar o estresse, liberar a ansiedade, soltar as tensões na minha respiração. E quanto mais tranquila a minha mente se torna, mais eu sinto um reflexo no meu corpo físico. Meu corpo também relaxa. e quando a minha mente se acalma, o meu nível de atenção aumenta. A minha capacidade de aprender aumenta. A minha criatividade se expande. A minha intuição fica mais aguçada. e tudo isso faz com que seja muito mais fácil absorver tudo o que eu vou aprender aqui nessa aula de hoje. Reprogramando a minha mente, aprendendo uma nova forma de olhar para o mundo, limpando as minhas crenças, emoções para destravar a minha prosperidade. Isso. Vamos lá. Me sabe como é que você se sentiu e comenta aí, tá? Comenta que eu quero eu quero ler depois aqui como é que vocês estão se sentindo. Então vamos lá. O que é que a gente vai ver hoje? Bom, a gente vai fazer uma revisão do conteúdo que foi dado na maratona Mentalidade Próspera. Então a gente vai falar sobre medo de prosperar e de enriquecer. Vou falar sobre pensamentos e crenças que repelem o dinheiro. Como a gente limpar isso e se tornar um imã de riqueza. Vou falar dos três níveis de auto-sabotagem que você precisa identificar e superar para você prosperar. Vou falar sobre o sentimento de escassez e como superar. Vou falar sobre um mecanismo de ativação no seu cérebro que você precisa entender como é que ele funciona para que você possa ativar e começar a prosperar. Vou falar sobre as três vibrações elevadas que atraem abundância para a sua vida. Vou falar para você também como é que você cria o seu eu próspero ativando a lei da atração. Vou falar sobre como destravar bloqueios sistêmicos que impedem você de prosperar. Vou falar como blindar a sua energia contra a negatividade e a escassez. E também falar sobre pactos de sofrimento que você precisa identificar e se libertar para você criar prosperidade para a sua vida. Então, de forma resumida, é isso que a gente vai ver. Eu vou passar aqui tópico por tópico falando e fazendo exercícios com a técnica da EFT. Então, espero que você esteja preparado para que a gente possa passar bastante tempo junto aqui hoje. Então, não sei se vai demorar duas horas, duas horas e meia, enfim, eu vou ver tudo que tem que ver e só vou terminar quando acabar aqui. Tá bom? Então, espero que você fique aqui até o final para você aproveitar ao máximo o benefício dessa aula de hoje. Diego, me sinto alegre, é incrível a transformação, a ansiedade foi embora. Val, né, André? Sempre que faço a técnica, sinto o corpo reagir, bocejo, calafrio e após isso, muito alívio e felicidade, gratidão, você é maravilhoso. Obrigado, Val. Seja bem-vindo aqui. sentir calafrio, sentir calafrio, Tem que ver uma pessoa aqui falando sentir calafrio, ao ser incrível como essa técnica funciona tão rápido e tão bem. Estou me sentindo em paz total, como se estivesse flutuando, gratidão. A aula vai ficar gravada? Você vai poder rever a aula aqui, não vai ficar sempre gravada, mas ela vai ficar ainda por um tempo. Ok? Mas vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho sobre o medo de prosperar. Existem medos, às vezes, até inconscientes que muitas pessoas têm e que fazem com que você entre num processo de auto-sabotagem desviando você do caminho da prosperidade. E, às vezes, esses medos você até sabe que você tem mas talvez a maioria das pessoas não tenha noção do quanto esses medos são sabotadores. Medo de prosperar, medo de enriquecer, porque, às vezes, lá no seu subconsciente existe algum tipo de algum tipo de consequência negativa se você começar a enriquecer ou se você começar a prosperar. Então, talvez, você já tenha ouvido falar de pessoas que, depois que enriqueceram, se tornaram arrogantes. Ou pessoas que se corromperam ao enriquecer. Ou, talvez, medo de enriquecer e se afastar da família. Ou, talvez, medo de ficar sem tempo se você enriquecer. Ou, talvez, medo de ser julgado por outras pessoas. E o fato é o seguinte, quanto mais você julgar, se você tem julgamentos que são, que colocam rótulos negativos em pessoas ricas, em pessoas bem-sucedidas, você vai ter medo de prosperar e se tornar alguém exatamente daquela forma que você julga. Então, observa como é que você julga as pessoas que têm mais dinheiro ou as pessoas que têm muito dinheiro. Observa o que é que você ouvia na sua casa, como é que o seu pai e a sua mãe comentavam a respeito de pessoas que têm mais dinheiro, que são mais ricas. E aí, tudo isso, quando você internaliza esse tipo de crença, você tem medo de se tornar exatamente aquilo que você condena, tornar uma pessoa rica e já que o rico você colocou aquele rótulo, então, muitas vezes você vai ter medo de prosperar e enriquecer para não ser julgado também pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos ou para não ter alguma consequência negativa como, sei lá, pagar muito imposto. É interessante isso, eu já ouvi esse tipo de relato várias vezes quando a pessoa dizia assim, se eu começar a ganhar muito eu vou pagar muito imposto. Então, a pessoa tem medo de pagar muito imposto. Mas, se ela está ganhando mais, por que é ruim pagar muito imposto? Quer dizer, eu prefiro ganhar menos e pagar menos imposto? Então, tem uma lógica meio estranha no inconsciente que muitas vezes faz com que a pessoa se sabote. Então, vão sendo criados mecanismos e comportamentos que fazem você se afastar do dinheiro que fazem você ou não ganhar, deixar de ganhar dinheiro ou fazem você perder aquilo que você tem. Existem várias maneiras de você se auto-sabotar. Inúmeras formas. Você, às vezes, escolhe uma pessoa para ser um sócio que é uma pessoa desonesta. pode ser que você faça uma escolha de negócio insensata que traz prejuízo depois. Pode ser que você não consiga no seu trabalho ter um desempenho adequado para você depois receber uma promoção e aí você fica frustrado mesmo que você seja capaz, mesmo que você seja uma pessoa competente, esforçada, inteligente porque muitas vezes tem esses medos que estão por trás e que talvez você não esteja consciente disso. Então eu queria que você pensasse agora no seguinte, que você fizesse a seguinte reflexão. Qual é a pior coisa que pode acontecer se você enriquecer? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Qual é a pior consequência para a sua vida? Pode parecer uma pergunta estranha para muita gente. mas reflete sobre isso e escreve aqui também, tá? Qual é a pior coisa que pode acontecer se você enriquecer? Qual a pior consequência negativa para a sua vida? Você tem medo de atrair o quê? Você tem medo que aconteça o quê com você? Tem aquelas coisas clássicas também, né? Medo de sequestro, de violência, de assalto, medo de se afastar da sua vida espiritual, medo de ficar sem tempo, medo de perder a saúde porque tem aquela crença, né, que parece que você só pode ter uma coisa ou outra, ou tem saúde ou tem prosperidade, ou tem prosperidade financeira ou tem paz interior? Olha aí, Carolina, medo de atrair um namorado interesseiro. Valéria, medo de ficar só. Carla, medo de sequestro. Quem mais? Verônica, de deixar meus pais. Como assim? Você mora com seus pais, é isso? Veja só que coisa interessante às vezes acontece, tá? Não sei se é esse o caso de Verônica, tá? Mas eu vou falar sobre isso. Então vamos supor que Verônica mora lá com os pais e ela tem um desejo de se mudar, ela tem um desejo de morar só, de ter a vida dela, de construir, de ser independente financeiramente. Mas ao mesmo tempo ela tem um apego, ela tem um apego ali ao pai, à mãe, ou talvez porque existe uma relação ali de co-dependência emocional, ou porque o pai e a mãe já estão mais velhos e ela acha que tem que cuidar deles, enfim, né? Às vezes tem uma relação ali com a dependência emocional. Aí o que é que pode acontecer com Verônica? Eu tô dando o seu exemplo aqui, Verônica, o seu nome, mas eu não sei se é esse o caso, tô só exemplificando uma coisa que eu já vi acontecer bastante. E aí a pessoa, ao mesmo tempo que ela fica sonhando assim, nossa, como eu queria ter um bom emprego, como eu queria ter um bom salário, como eu queria poder ter a minha casa, como eu queria poder ter a minha vida livre, independente, ao mesmo tempo que a pessoa sente isso, ela tem medo de conseguir e não tem mais a desculpa pra ficar na casa dos pais. E aí, sabe, é como se fosse a desculpa perfeita pra ficar ali. então eu vou dar um jeito de me sabotar pra não sair dali. Isso pode acontecer também com relacionamento. Às vezes, um relacionamento se mantém pela dependência financeira e se a pessoa não tiver mais essa dependência financeira, será que o relacionamento vai continuar? E ao mesmo tempo que a pessoa pode estar infeliz no relacionamento, ela tem alguns ganhos também ali e aí de repente tem medo de ficar independente financeiramente e o relacionamento acabar. Pode acontecer isso, não é mais comum no caso das mulheres. Então, medo de ganhar mais que o marido e ele se sentir inferior e se separar por causa disso. Verônica falou, é isso mesmo, meus pais são mais velhos, tem muito sentido o que você falou. Pois é. Jéssica, medo do distanciamento da família e de Deus. Fátima, medo de não saber administrar tudo gerando desconforto físico e emocional. É outro medo que eu já vi bastante acontecer, medo de você ganhar e perder tudo. Então, para não perder, eu nem quero ganhar porque eu não quero passar pelo desconforto de perder. E isso muitas vezes acontece com pessoas que já tiveram perdas no passado. É mais frequente. Então, se você tem ali um fracasso, uma falência, é uma época que você teve sucesso e você perdeu, esse medo pode ter ficado impregnado em você e aí você faz o possível para não gerar riqueza mais uma vez pelo medo de perder. Thaís, medo de como vai ser de dar com a família, medo de pessoas interesseiras, esse medo é muito comum de gente que se aproveita, gente interesseira. Maurício, medo de ganhar e perder tudo depois. Jéssica, medo de perder o amor da família. Elisete, medo de adoecer porque meu sonho, porque meu trabalho já me gerou tanto estresse, sofri até ameaça de morte, afetou a minha saúde. Olha aqui, agora lembrei do meu pai dizendo quando eu era criança, dinheiro na mão é vendaval. Acho que isso me dá medo. Claro, a gente não tem medo de vendaval, quem não tem medo de um vendaval. Então, dinheiro na mão é vendaval, então eu nem quero ter dinheiro na minha mão, nem quero enriquecer. Maravilha. Solange, medo de ser punida. Medo de ser punida por quem? Por Deus, pela vida, pelos pais. Elane, medo de ganhar dinheiro e perder tudo. Então vamos lá, vamos focar no seguinte agora, para a gente fazer o exercício de EFT. Eu quero que você pense agora, nesse momento, qual o pior medo que você tem, qual a pior coisa que pode acontecer se você vier a enriquecer? Qual a pior consequência para a sua vida? E aí eu vou fazer junto com você aqui, rodadas, com a técnica da EFT. Então percebe qual é esse medo? Observa se vem alguma imagem na sua mente, alguma cena. Observa a sensação no seu corpo que surge quando você sente esse medo. E gradua esse medo em uma escala de zero a dez. Vamos lá, vamos fazer a primeira rodada. Mesmo que eu sinta esse medo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo de prosperar e enriquecer, eu me aceito profundo e completamente. mesmo que eu sinta esse medo eu me aceito profundo e completamente. Medo de enriquecer, medo de prosperar, medo de ter alguma consequência negativa se eu prosperar e enriquecer. Medo de me afastar da família, medo de ser julgado, medo de perder a paz interior, medo de perder a minha saúde. medo de me afastar do caminho espiritual. Medo de ganhar e perder. Medo de atrair algum tipo de violência. Medo de atrair pessoas interesseiras. medo de mudar a minha personalidade, me tornar uma pessoa arrogante, materialista. Eu sinto medo de enriquecer e prosperar. Eu sinto medo das consequências negativas que isso pode trazer para a minha vida. eu sinto medo. Eu sinto medo. Eu sinto medo. Eu sinto medo. Medo de enriquecer e prosperar. Ok, vamos lá. Volta de novo a pensar na pior coisa que pode acontecer se você vier a enriquecer. E percebe ainda se vem aquela mesma imagem, se mudou a imagem, percebe a sensação no seu corpo agora quando você pensa nisso e gradua esse medo numa escala de 0 a 10. Deixa eu ler aqui um comentário, né? Rosângela, eu tinha esse medo de ganhar mais que o meu marido e me auto-saboto, mas como estou a caminho da separação, já me dá igual. É, eu já tive um bom salário, perdi absolutamente tudo, mas a situação me tornou uma outra pessoa dando valor a pequenas coisas e amizades verdadeiras. É bom você ter esse aprendizado, mas agora você pode também aprender que é possível ter de volta as coisas materiais e continuar dando valor às amizades e às coisas pequenas, às coisas importantes da vida. uma coisa não exclui a outra. Quando eu estava fazendo o exercício, me surgiu medo de ter que trabalhar mais. Interessante esse medo, né, Lucy? Bom, existe uma crença de que para você ganhar mais, você tem que trabalhar mais e isso não é necessariamente verdadeiro. Você pode inclusive trabalhar menos e ganhar mais. se você tiver uma mente aberta para você criar oportunidade de você prosperar, a sua mente vai gerando cada vez mais comportamentos e ideias que fazem você ganhar mais com menos esforço. Então o dia tem 24 horas para todo mundo, tem pessoas que conseguem ganhar por mês um salário mínimo, tem pessoas que vão ganhar 50 mil por mês trabalhando as mesmas horas. Então, mas é o medo comum, né, da pessoa fazer automaticamente essa associação de que se eu, se para ganhar mais eu tenho que trabalhar mais e isso não é verdadeiro. Você pode trabalhar a mesma coisa e ganhar mais, pode inclusive trabalhar menos e ganhar mais. Vamos lá, vamos fazer mais uma rodada. Mesmo que eu sinta medo de enriquecer, ganhar dinheiro, de prosperar, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta medo. Enriquecer e prosperar e trazer alguma consequência negativa para a minha vida, eu me aceito profundo e completamente. mesmo que eu sinta medo da responsabilidade, eu me aceito profundo e completamente. Medo de crescer e prosperar. Medo da responsabilidade. Medo de sair da minha zona de conforto. Medo de perder. Medo de atrair pessoas interesseiras. Medo de atrair inveja. Medo de atrair violência. medo de perder a minha paz interior. Medo de ter que trabalhar muito para manter um nível financeiro. Me desgastar e perder minha saúde. Medo de afetar os meus relacionamentos. medo de me afastar do caminho espiritual. Me tornar uma pessoa materialista. Medo da responsabilidade. Eu sinto medo de prosperar e enriquecer. eu sinto medo de pagar um preço alto por isso. Eu sinto medo de sair da minha zona de conforto atual. Medo de não saber lidar com a vida mais confortável, com a vida mais abundante, com novas responsabilidades, uma nova forma de viver. Eu sinto medo. Vamos lá. Então, vou intercalar aqui sempre na aula explicações e exercícios de EFT. Quero que você volte a se observar. Então, pensa de novo naquilo que te dá mais medo. E claro, quando você for fazer sozinho na sua casa, aqui eu falo várias frases diferentes, porque eu estou trabalhando com muita gente aqui. Então, não consigo falar exatamente o que você está sentindo. Então, eu falo várias frases, mas quando você fizer só, você deve falar exatamente aquilo que você está sentindo. Quanto mais você especifica, melhor. Mais você consegue ter um bom resultado. Então, observa a imagem, observa a sensação no seu corpo e dá uma nota numa escala de zero a dez. Então, isso aqui, quando a gente vai fazendo esse exercício, nós estamos limpando sabotadores. Sabotadores que estão na sua mente. Que às vezes você nem tem consciência deles. Eles trabalham contra a sua prosperidade. Eles puxam você para baixo. Eles desviam você do caminho. Deixa eu ver aqui. Elisângela comentou o seguinte, depois que você falou sobre o medo de me afastar da espiritualidade e me tornar muito materialista, nossa, meu coração acelerou com isso. Interessante. Maurício, já perdi muito dinheiro em uma empreitada mal sucedida. O meu foi de nove para quatro. As imagens estão menos nítidas. Interessante. Luciana, mesmo tendo boa formação, minha vida profissional não progride, não tenho emprego estável e vivo de bio que não rende muito. está complicado. Pois é, então você vai aqui identificar vários sabotadores nessa aula. Elisete, medo das pessoas desonestas e invejosas que estiveram ao meu lado e que me ameaçaram. Medo de gente ruim. Me afastei e vivo muito só hoje. Olha aí, então vamos lá. Deixa eu falar sobre esse caso aqui, tá? Específico, Elisete, vamos lá. então você deve ter passado por uma experiência, por experiências negativas de pessoas que te ameaçaram, ou que falaram coisas ou fizeram coisas e isso gerou traumas na sua mente. Essas memórias dessas situações, quando você lembra delas hoje, certamente elas devem trazer para você sentimentos ruins, sentimento de medo, de raiva, de tristeza, até de pânico, talvez. Então, enquanto você não limpar a emoção dessas cenas, dessas situações que você viveu, esse medo vai ficar rondando você, vai ficar sabotando o seu crescimento. Então, você agora está no momento de se afastar e se contrair, vivo só, vivo muito só hoje. Então, se esconde, se esconde da vida. E quem está escondido, não consegue colocar a cara no mundo e prosperar e fazer o que precisa ser feito e ainda tem esse medo de se acontecer de novo. Então, com a EFT, a gente consegue curar esses traumas. É importante isso para que você recupere a sua prosperidade. Neila, pensamento que para ganhar algo, eu preciso perder algo proporcional. Muito interessante essa crença. É uma crença que fala sobre exclusão. Eu não posso ter saúde, dinheiro, paz interior ao mesmo tempo. Para eu ganhar uma coisa, eu tenho que perder outra. Então, para eu ganhar algo, eu preciso perder algo proporcional. Olha só, quando é que a gente vai conseguir prosperar sentindo isso dentro da gente? Difícil, né? Bem difícil. Vamos fazer mais uma rodada? Vamos lá? Mesmo que eu sinta esse medo de crescer e prosperar, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo, eu me aceito profundo e completamente. mesmo que eu sinta esse medo de crescer e prosperar e atrair alguma coisa que eu não quero para a minha vida, eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto medo de crescer, de prosperar, de enriquecer, medo de ganhar muito dinheiro e das consequências que isso pode trazer para a minha vida. Medo de crescer e prosperar, medo de enriquecer e me afastar do caminho espiritual, me tornar uma pessoa egoísta e materialista. quanto mais eu julgo as pessoas que têm sucesso e riqueza, mais eu tenho medo de me tornar uma pessoa rica e bem sucedida. Medo de perder a paz, medo de perder a saúde, medo de afetar os meus relacionamentos, eu sinto medo de crescer, prosperar, enriquecer, sair da minha zona de conforto, ter novas responsabilidades, tudo isso me traz muita insegurança e faz com que eu sinta medo. Eu acabo sabotando o meu crescimento. Percebe agora como é que você se sente. Então, é de meia. Essas são as preocupações que se tornam sabotadoras, causam dores que a AFT tira com a mão. Doenças também são instaladas por causa de crenças e teimosias mentais. O jeito é ter fé em si mesmo e seguir em frente. Não temos controle do destino, só temos controle das nossas ações. É verdade. E aí, o que vocês estão sentindo agora? Luiz Carlos, sinto um alívio no corpo, mas sinto a minha mente bloqueada. Deixa eu ver aqui mais comentário. Leila, apareceu medo de perder a liberdade por acabar sendo a que comanda. Ah! Então, comandar é como se fosse perder a liberdade. Então, se eu crescer e prosperar, talvez eu vá ter um cargo maior e vou ter que... Antes, eu não precisava pensar muito, não tinha que ter muito esforço, mas se eu prosperar e chegar num patamar mais elevado, talvez eu tenha que planejar, pensar e isso me deixa desconfortável. Eu sinto como se eu estivesse perdendo a liberdade, né? Interessante. Então, veja, cada pessoa tem as suas crenças, tem a sua nuance de pensamento. Se eu começar a ler todos os comentários aqui, vocês vão ver quanta coisa de nuance que existe dentro da mente de cada pessoa. Então, cada um tem os seus sabotadores. É importante que você descubra os seus sabotadores. Eliane, eu sempre tive carro velho achando que não ia ser roubado e sequestrado. Olha aí. É claro que a pessoa vai ter medo de enriquecer, porque o que adianta a pessoa ter dinheiro e não poder comprar nada, né? Medo do meu pai não parar de me pedir dinheiro o tempo todo porque ele faz isso agora. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, deixa eu seguir aqui então para o próximo, nosso próximo tópico, né? Então, o mais importante é você avaliar exatamente quais são, né? O que eu recomendo é que você anote, que você pare para fazer esse exercício da seguinte maneira. Você para e você pensa em todas essas consequências negativas que podem acontecer se você vier a enriquecer. Que tipo de consequência? Consequência na sua vida familiar, consequência na sua vida, na sua saúde, consequência na sua paz interior, ou consequência na sua vida espiritual, consequência nos seus relacionamentos de amizade, de casal, consequência no seu trabalho, qual vai ser, consequência para a sua integridade física e aí você vai listando esses medos e é bom que eles vão saindo dos bastidores do inconsciente onde eles ficam ali assombrando você e às vezes só o fato de você escrever e colocar no papel é possível que você já sinta uma diferença, um alívio. É como se você estivesse jogando luz em cima daquilo. Então a gente tira aqueles pensamentos da sombra, da escuridão da mente, coloca no papel, aquilo já ajuda a clarear. E aí depois você vai fazer exercícios de EFT para ir limpando cada um daqueles medos. Então aqueles que não se dissolverem pelo fato de você ter trazido eles à luz, muitos não vão se dissolver, talvez percam um pouco da força, mas não se dissolvem por total. você faz EFT para limpar aquilo. Ok? Vamos lá. Agora, o segundo tópico é como você parar de repelir dinheiro. Tem um pouco a ver com o tópico anterior também. Todos os tópicos aqui a gente vai ver que eles têm uma certa relação, uma coisa com a outra. então, o que é que me leva a repelir dinheiro? Quando eu associo o dinheiro a alguma coisa negativa, toda vez que eu associo o dinheiro a coisas ruins, eu vou dar um jeito de me sabotar, eu vou fazer escolhas que vão me levar ou a me afastar do dinheiro, não ganhar dinheiro de alguma forma, ou a perder o dinheiro que eu ganhei, porque eu faço uma associação inconsciente com o dinheiro a algo negativo, como, por exemplo, dinheiro é sujo. Essa crença é muito profunda no inconsciente coletivo, que o dinheiro é sujo. Mas, André, mas o dinheiro não é sujo? Se você pegar o dinheiro e analisar e olhar a célula, não vai estar cheio de bactéria? Sim, é verdade, ele vai estar cheio de bactéria, mas o seu organismo é preparado para lidar com essas bactérias. a maçaneta da porta que todo mundo pega também é cheia de bactéria. Nem por isso a gente fica pensando, o tempo todo, a maçaneta é sujo, não vou pegar na maçaneta. Corrimão também é sujo. Uma vez eu vi uma pesquisa sobre, eu acho que era orelhão, porque hoje em dia não tem mais orelhão, não se usa mais com o celular, acho que está extinto o tal do orelhão. se você é mais novo e está vendo essa live daqui a um tempo, talvez você não saiba nem o que é o orelhão, nunca tenha visto um. Mas enfim, o orelhão era tão sujo quanto uma privada. Como assim, tem o mesmo índice de bactérias, a mesma quantidade de bactérias que uma privada. E eu já vi também uma pesquisa semelhante falando sobre o celular, a mesma coisa. E nem por isso a gente fica com nojo do celular o tempo todo e não pega. é quando você vai ter uma relação sexual, tem muita bactéria, você entra em contato com muita bactéria e nem por isso você vai deixar de ter. Então, existe sujeira na célula do dinheiro? Sim, mas qual é a sensação que isso traz para você? Porque o que importa é o sentimento que aquilo provoca em você. porque se provoca uma sensação de nojo, de repulsa, inconscientemente você não quer ter uma coisa suja junto com você e você dá um jeito de perder ou de se afastar do dinheiro. Sabe? Tem pessoas que ficam até com uma certa angústia, pegou no dinheiro já sentem uma coisa ruim, tem que lavar a mão e não tem nada de errado com você lavar a mão depois que você pega no dinheiro ou quando você chega em casa. A questão é qual é a sensação que aquilo gera em você? Então, você está associando dinheiro a sujeira, dinheiro a uma coisa ruim. O pessoal falou que, Bárbara, aqui no shopping ainda tem alguns telefones públicos, pois é, telefone público ou orelhão, como era mais conhecido. Mas é muito raro a gente ver isso hoje em dia. Sandra Mara falou aqui, aquela frase sou pobre mas sou limpinho. Horrível essa frase, né? Pois é, você pode ser rico e pode ser limpinho também. Tem pobre, tem pobre sujo, tem pobre limpinho, tem rico sujo, tem rico limpinho, tem de tudo, né? Olha, celular, controle remoto também é sujo, né? Então as coisas são sujas e o mundo está cheio de bactéria. Isso não é o problema. Nós temos um sistema de defesa que nos protege disso. A criança, né, que brinca na terra, criança que tem cachorro em casa, tem pesquisa que comprova que tem saúde melhor, tem menos asma, menos alergia, até porque entrou em contato com a sujeira e isso fortaleceu o sistema imunológico. Se você vive num ambiente extremamente limpo, claro, tem um nível de sujeira que acaba sendo patológico, né? Uma pessoa que não está num lugar muito pobre, que não tem água limpa, tratada, não tem saneamento básico, aquilo afeta a saúde de uma forma negativa, né? Mas, no geral, se você tem água limpa, se você tem saneamento básico, mas o seu filho está brincando numa caixa de areia, aquilo é bom para ele. Aquilo fortalece. Se tem um bichinho em casa, um cachorro, um gato, ele entra em contato, tem muita bactéria no animal, mas aquilo acaba sendo bom para ele. Então, o dinheiro é a mesma coisa, a gente consegue lidar com aquelas bactérias, né? Mas essa é uma das crenças, né? Essa é só uma que associa dinheiro a coisas negativas. Ah, o dinheiro corrompe as pessoas. Então, você tem medo de ganhar dinheiro e se tornar uma pessoa corrompida ou ser julgado como uma pessoa que se corrompeu. E será que o dinheiro realmente corrompe as pessoas? O dinheiro é o mal da humanidade. o mundo seria melhor sem o dinheiro. Você já ouviu esse tipo de frase? Algo parecido com isso? Será que você acredita em algo parecido com isso, né? Então, como assim o dinheiro é o mal da humanidade? O dinheiro é só uma ferramenta. O dinheiro é uma ferramenta que você pode tanto proporcionar coisas boas para você, para a sua família, para quem você não conhece também, mas também é uma ferramenta que pode ser usada para gerar sofrimento, com certeza. Mas se o dinheiro é usado para causar o mal para alguém ou para o mundo, é o dinheiro que é mal em si? É a ferramenta que é mal? A ferramenta não é boa e nem ruim, ela é só uma ferramenta. Assim como o martelo que pode ser usado para você bater um prego e ajudar a construir alguma coisa mas uma pessoa com raiva, se ela pegar um martelo ela pode machucar alguém, ela pode machucar seriamente alguém, pode até matar alguém com o martelo. E aí será que o martelo é o mal da humanidade? Se alguém começar a pegar o martelo e bater nas pessoas quer dizer que o martelo é o mal da humanidade? Então a gente tem que refletir sobre essas associações, porque o que na verdade precisa mudar não é a ferramenta, é a consciência que está manipulando aquela ferramenta. É o ser humano que está manipulando a consciência daquele ser humano que está manipulando aquela ferramenta. Como nós temos ainda pessoas com uma profunda inconsciência, com uma profunda desconexão consigo mesmo, desconexão com o universo, com Deus, como você prefira chamar, as pessoas acabam usando a ferramenta para tentar suprir as próprias carências, para dar vazão a coisas que vão exaltar o próprio ego. Então, de repente, a pessoa sente raiva de alguém e ela pode usar o dinheiro para prejudicar aquela pessoa. ela é uma pessoa gananciosa porque a pessoa que é gananciosa é uma pessoa desconectada, é uma pessoa que ela acha que ela precisa ter mais e mais e mais para preencher algo que ela nunca vai conseguir preencher, que ali está faltando amor incondicional, está faltando uma coisa mais profunda que não tem nada a ver com o material e ela pode ter esse buraco tão intenso e tão forte que ela vai passar por cima de qualquer pessoa. por causa do dinheiro, mas a culpa não é do dinheiro em si. Eu lembro uma vez uma amiga minha falando isso, que o mundo seria melhor sem o dinheiro e eu fiquei pensando, nossa, será que seria melhor mesmo se não tivesse dinheiro? Como é que a gente ia fazer para trocar o que eu preciso? Então, eu quero cortar o cabelo, aí eu não sei cortar meu cabelo, eu tenho que contratar alguém para isso. Então, eu tenho que achar alguém, eu tenho que ter alguma coisa para trocar com alguém que saiba cortar um cabelo que seja uma troca justa para poder a pessoa prestar o serviço para mim. Então, seria bem complicado. Talvez, em algum momento, a sociedade consiga criar uma outra coisa diferente, que seja mais prática, melhor até do que o dinheiro. Mas, por enquanto, é a ferramenta mais útil que existe para você fazer troca e você trabalha, você troca aquelas horas de trabalho por uma certa quantidade de dinheiro e você usa aquele dinheiro para você fazer o que você quiser, para você suprir as suas necessidades. Então, o dinheiro não é mal e nem bom, ele é apenas uma ferramenta, um instrumento. Dinheiro é a fonte de todo mal, dinheiro tira a paz, dinheiro tira a saúde, dinheiro piora os seus relacionamentos. É o que eu falei já, sobre crenças de exclusão. Quem disse que você não pode ter dinheiro, saúde e paz ao mesmo tempo? Onde é que está escrita essa lei? Por que as pessoas acreditam tanto nisso? Que para ter uma coisa tem que perder outra. No final das contas, você pode sim ter tudo ao mesmo tempo. Se você acreditar que você não pode, você dá um jeito de sabotar. Quando começa a vir dinheiro, você começa a ficar com medo de perder a saúde. aí você sabota e não tem dinheiro. Ou então você começa a ter medo de prejudicar o seu relacionamento, aí você bloqueia o dinheiro. Então, quem disse que a gente não pode ter tudo ao mesmo tempo? Isso é só uma crença limitante, muito, muito, muito sabotadora. Então, vamos lá. Vamos fazer um pouco de rodada de EFT para esse tema agora, tá? deixa eu só ler aqui o comentário. Roberta, né? Quero ser próspera financeiramente para poder ajudar aqueles que precisam fazer algo maior pelo que acredito. Pois é, aqui é a pergunta, né? André, existe EFT com frases positivas, ou seja, falar frases porque eu quero ser próspero financeiramente, tipo quero ser próspero financeiramente para poder ajudar aqueles que precisam mais fazer algo maior pelo que acredito. Sim, a gente pode fazer EFT assim também, tá? Eu tenho muita rodada desse tipo lá no curso Mente Próspera, vou fazer algumas também aqui com vocês, mais ou menos nesse sentido, tá? De criar rodadas positivas, mas é sempre mais eficiente quando você usa EFT para limpar a negatividade que você carrega do seu passado, é sempre mais mais profundo resultado. Mas a gente vai fazer aqui também isso, inclusive agora, tá? Vamos lá, vamos bater no ponto do Karate. Então, pensa no que é que você associa de negativo ao dinheiro em si. Qual é a coisa ruim que você sente, ou que você enxerga, ou que você pensa a respeito do dinheiro? Pensa nisso agora, tá? mesmo que eu associe o dinheiro a coisas negativas e tenha afastado o dinheiro da minha vida, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta que o dinheiro é algo ruim, ou que traz alguma coisa ruim para a minha vida, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha associado o dinheiro a coisas negativas, me afastando dele, eu me aceito profundo e completamente. Eu já ouvi muita coisa que associa o dinheiro a coisas negativas. isso ficou marcado na minha mente. Me afastando do dinheiro. Crenças que me fazem repelir o dinheiro. O dinheiro é sujo, o dinheiro corrompe, o dinheiro afasta do caminho espiritual, o dinheiro tira a paz interior, o dinheiro é a fonte de todo o mal, o mundo seria melhor sem o dinheiro. Eu tenho ouvido isso desde criança, de várias fontes diferentes. Talvez os meus pais tenham falado frases assim, talvez já tenham ouvido isso da religião, nos filmes, novelas, várias associações entre o dinheiro e algo negativo. como se a culpa fosse do dinheiro. Isso fica impregnado na minha mente subconsciente e gera comportamentos e atitudes sabotadores que me fazem repelir o dinheiro. Dinheiro é sujo, dinheiro é o mal do mundo, dinheiro corrompe, dinheiro muda as pessoas. vamos lá, volta a pensar de novo no dinheiro em alguma associação negativa que você faça com ele e observa como é que está agora a sensação. É bom sempre a gente graduar de 0 a 10, então, se eu tenho um pensamento assim, dinheiro é sujo, aí eu paro e sinto aquilo, eu trago aquele pensamento e eu percebo a força dele, eu dou uma nota para essa sensação de que o dinheiro é sujo em uma escala de 0 a 10 e talvez eu quando fecho os meus olhos e falo o dinheiro é sujo, talvez eu veja uma cédula, talvez eu veja uma imagem, uma sujeira na minha mente, não sei. E aí você faz a rodada, depois você volta a pensar naquela mesma frase, o dinheiro é sujo e gradua a intensidade de 0 a 10. A tendência é que cada rodada que você vai fazendo, aquela intensidade ela vai reduzindo pouco a pouco até que aquela crença ela perde o sentido, ela não traz mais uma emoção. O que dá força a um pensamento, a uma crença, é a emoção que está grudada nele. É isso que traz a força daquela crença, daquele pensamento. É isso que dá a sensação de verdade para a crença. No momento que eu sinto que o dinheiro é sujo é porque tem uma emoção ruim ali grudada nesse pensamento. Quando eu faço o EFT essa emoção vai ser dissolvida e fica só o pensamento o dinheiro é sujo. aí você fala aquilo e não sente mais aquela nem nojo, sabe nenhuma coisa ruim, nada. Essa é uma frase vazia. Então, observa como é que você se sentiu, escreve aqui qual foi o resultado que você sentiu, se melhorou, se piorou, se ficou mais intenso. Deixa eu ver aqui. Rosângela, a crença religiosa é muita. A vida de Jesus foi marcada por muita humildade material e a igreja prega que não devemos ser ricos porque senão vamos todos para o inferno. Pois é, tem muito isso em algumas religiões. Mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Que é uma crença que eu já ouvi em uma outra interpretação que não era bem isso, que não era isso que queria dizer naquela passagem, mas é assim que as pessoas interpretam. Que se você for rico você não vai para o céu. Literalmente é assim que se interpreta isso. Mário, minha crença é de que eu não preciso de dinheiro para ser feliz. Boa. Interessante essa crença, né? E realmente ter dinheiro e ser feliz são duas coisas diferentes. Você pode ser feliz, você pode ter muito dinheiro e ser feliz ou infeliz. Você pode ter menos dinheiro ou ser pobre e ser feliz ou infeliz. Agora, você não consegue ser miserável e ser feliz. Eu acho difícil você estar no nível da miséria e você ser feliz porque as suas necessidades básicas não estão sendo atendidas. Mas você não precisa escolher entre ser feliz e ter dinheiro. Você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem que excluir uma coisa da outra, né? deixa eu ver aqui mais Eliane cheguei a lembrar certa vez de uma colega em que o pai não consegui que fez o trato com o rabo não entendi não deixa eu ver aqui Valéria vi uma cédula mesmo mas estava um pouco suja mas eu me sinto confiante como pode? Então você imagina uma cédula de dinheiro sentiu ela suja mas não está mais sentindo nojo é isso? Talvez seja isso aí Fabiana lembrei do meu pai quando era criança e pedia dinheiro para bombom ele dizia que se eu tivesse esse dinheiro eu estava era longe daqui ah tá entendi pois é vamos lá vamos fazer mais uma rodada mesmo que eu tenha dentro da minha mente essas crenças que associam o dinheiro a coisas negativas eu me perdoo me aceito profundo e completamente mesmo que eu venha criando dentro da minha mente esses pensamentos que associam o dinheiro a coisas negativas eu me aceito profundo e completamente mesmo que eu venha repelindo o dinheiro da minha vida por conta dessas crenças eu me aceito profunda e completamente durante muitos anos eu vi esse tipo de crença e de pensamento que fala que o dinheiro é sujo que o dinheiro corrompe que o dinheiro torna as pessoas arrogantes que o dinheiro é um mal é o mal da humanidade que o dinheiro causa o mal agora eu consigo entender isso mais profundamente e tenho a compreensão de que o dinheiro é apenas uma ferramenta e o que é mais importante é a minha consciência se eu sou uma pessoa desonesta e gananciosa o dinheiro permite que eu exerça essa ganância e essa desonestidade com mais força mas se eu sou uma pessoa generosa de bom coração o dinheiro permite que eu exerça essas qualidades eu entendo que o dinheiro é apenas uma ferramenta uma ferramenta que eu posso usar para trazer conforto para a minha vida para trazer mais saúde para a minha vida para me alimentar melhor para deixar o mundo em que eu vivo mais bonito uma ferramenta uma ferramenta que eu posso usar para ajudar as pessoas que eu amo trazendo mais saúde e conforto uma ferramenta que eu posso utilizar para melhorar o mundo para ajudar alguma instituição para ajudar pessoas que eu nem conheço por isso eu escolho atrair o dinheiro para a minha vida eu escolho ver o dinheiro como uma ferramenta capaz de trazer grandes benefícios eu escolho atrair o dinheiro eu escolho valorizar o dinheiro pelo bem que ele pode proporcionar eu escolho fazer bom uso do dinheiro na minha vida eu escolho ter a sabedoria de investir cada vez melhor o dinheiro que eu ganho eu escolho me permitir ganhar mais dinheiro cada vez mais porque eu sei que eu sou capaz de usar o dinheiro de uma forma transformadora eu sei que eu sou capaz de usar o dinheiro para trazer paz saúde conforto e alegria eu escolho fazer as pazes com o dinheiro e entender que é só uma ferramenta vamos lá como é que vocês sentiram agora e vai observando não sei se você conseguiu limpar isso 100% do dinheiro é sujo de alguma associação negativa mas você vai depois daqui dessa aula você pode continuar fazendo até limpar 100% Maria de Fátima de repente me veio a lembrança de que eu não sou bom o suficiente sentimento de vergonha de preocupação de não dar certo legal Santiago né depois do exercício do EFT a sensação diminuiu eu tenho uma crença de que o dinheiro a prosperidade atrai pessoas gananciosas muito comum isso né como é que vocês sentiram Luciana muita leveza como se tivesse um peso não identificado me sentir tranquila maravilha vamos lá pessoal o que vocês estão achando dessa live de hoje estão percebendo a mudança de pensamento estão percebendo a força que essa técnica tem de mudar a forma é porque os pensamentos eles ficam impregnados com emoções emoções de raiva de tristeza de nojo e quando a gente faz EFT vai dissolvendo isso então os pensamentos vão aquelas crenças vão perdendo sentido é isso que acontece né pessoal dando um bom retorno aqui da aula né maravilha vamos lá vamos aqui para o próximo tópico que a gente vai ver hoje eu vou falar sobre os três níveis de auto sabotagem que você precisa entender quais são para que você possa superar e sair desses três níveis e alcançar o ciclo da abundância o ciclo da prosperidade né o que é que são esses três níveis de auto sabotagem existe um nível mais profundo de auto sabotagem que eu chamo de auto sabotagem total e nesse nível você nem tem consciência de que você se auto sabota esse era o nível que eu me encontrava quando eu comecei nessa busca né por autoconhecimento eu estava muito nesse auto sabotagem total porque eu não sabia que as minhas escolhas que as minhas crenças que os meus comportamentos estavam gerando aquele resultado financeiro que a minha vida tinha naquele momento então estava extremamente endividado trabalhava muito me esforçava muito e não conseguia ter resultado nenhum e nesse estado da auto sabotagem total além de você você não percebe que você está se auto sabotando e você não tem ideias para você sair daquela situação que você vive você não tem ideias e você acredita que a sua situação é devido a fatores externos que você não controla como assim André por exemplo na época que eu trabalhava muito não tinha resultado eu achava que era o mercado eu achava que era o governo eu achava que era a economia eu achava que era por causa do sócio então os fatores externos eu acreditava que eram a razão principal a razão assim se eu fosse dar uma nota talvez da força das razões externas seria assim nossa as situações externas elas tem uma força 90% maior do que a minha força era como se fosse isso então eu me sentia refém das situações externas quando você está nesse nível você joga a culpa e você tira a sua responsabilidade você não percebe que você tem responsabilidade sobre aquilo e você culpa o marido a esposa a família o pai a mãe o governo o mercado seja lá o que for então esse é um estado de autossabotagem que é muito difícil da pessoa sair dele porque geralmente ela só vai sair desse estado quando ela sofre muito e começa a se questionar porque que a minha vida é assim porque que eu tenho tanta coisa e não consigo ter resultado esse é um estado da vitimização também a pessoa se sente muito vítima do mundo porque nada que ela faz funciona e aí só depois de muito sofrimento é que ela se abre e vai buscar autoconhecimento e começa a entender que ela tem uma grande responsabilidade naquela vida que ela criou esse foi o processo que eu passei exatamente isso foi por isso que eu busquei autoconhecimento foi pela intensidade do sofrimento porque antes de chegar naquela intensidade de depressão de ansiedade que eu fiquei depois de sete anos endividado e a coisa piorando cada vez mais antes de chegar nesse ponto eu não tinha o menor interesse por autoconhecimento e aí como nada se resolvia não se resolvia pelo intelecto não se resolvia trabalhando muito não se resolvia com nada eu comecei a ficar deprimido comecei a ficar ansioso e comecei a pesquisar na internet e aí fui encontrando esse mundo de autoconhecimento a parte mental a parte emocional a parte espiritual a parte de crenças limitantes fui encontrando várias técnicas e fui descobrindo que eu era responsável por aquilo que eu estava criando sem perceber então é meio que a pessoa meio que sai de um transe hipnótico de achar que ela não é responsável por aquilo e começa a cair uma ficha e essa ficha quando começa a cair ela é pesada a pessoa faz nossa eu pensava que eu não tinha responsabilidade sobre isso agora eu estou vendo que eu tenho muita responsabilidade se essa responsabilidade vem com sentimento de culpa aí você vai entrar num processo ainda mais auto sabotador de se autopunir mas se você entra na sensação de responsabilidade sem o sentimento de culpa aí você se sente empoderado porque finalmente você entende que você pode sair daquilo porque se você é o maior responsável por ter criado aquilo então você também é o responsável por sair daquilo muito importante fazer essa essa distinção quando a gente faz quando a gente estuda autoconhecimento não é pra gente sentir culpa é pra gente ter esclarecimento e assumir a responsabilidade por criar a vida que a gente quer se você está sentindo culpa então você precisa se libertar dessa culpa fazendo NFT pra isso pra você chegar no senso de autorresponsabilidade bom e aí quando eu saí desse nível da auto sabotagem total eu depois passei pra esse nível da auto sabotagem que eu chamo de auto sabotagem intensa não é mais a total ela é é uma auto sabotagem intensa quais são as características desse nível de auto sabotagem é que nesse nível você já tem até ideias pra você prosperar você começa a ter ter noção de que você é responsável por aquilo só que você você tem as ideias mas você não consegue colocar em prática as ideias que você tem acontece o que a gente chama de procrastinação o que é procrastinar é você não fazer o que você sabe que é certo o que você sabe que deveria fazer pra melhorar sua vida em algum aspecto às vezes é alguma coisa que é uma obrigação por exemplo você tem que fazer você tem que pagar lá um boleto se você não pagar você leva uma multa aí você adia você não paga e você paga essa multa uma obrigação às vezes é uma coisa chata de fazer e outras vezes é uma coisa que não é uma obrigação mas você sabe que se você fizesse aquilo ia melhorar a sua vida então você sabe muitas vezes que se você fizer um curso um treinamento qualquer da sua área de trabalho aquele curso pode alavancar as oportunidades na sua vida mas você não faz você deixa pra depois você não tem tempo não arranja dinheiro dá várias desculpas e vai o tempo passando e você procrastina então é um nível de auto sabotagem onde existe muita procrastinação existe muito sentimento de arrependimento também porque a pessoa fica sempre se lamentando pelo que ela deixou de fazer então ela não faz vai adiando vai procrastinando aí passa um certo tempo ela pensa assim nossa mas se eu tivesse começado há seis meses atrás nossa mas se eu tivesse começado um ano antes e mais uma vez a pessoa pensa isso e não começa agora e quando é daqui a seis meses um ano ela está lamentando mais uma vez então fica num círculo vicioso de procrastinação arrependimento sentimento de culpa que gera mais procrastinação mais arrependimento mais sentimento de culpa e não sai desse círculo vicioso então é um estágio também de muita lamentação e também muita vitimização não é tanto a vitimização quanto é no auto-sabotagem intensa mas tem sim muita vitimização no processo de auto-sabotagem intensa saindo desse nível de auto-sabotagem intensa você encontra aí um nível de auto-sabotagem leve ou de auto-sabotagem moderada como é que é esse nível? é quando você consegue ter ideias para prosperar para mudar a sua vida para melhorar os aspectos da sua vida você até consegue colocar essas ideias em prática mas você tem uma grande dificuldade de fazer com que essas ideias tragam resultado para você o resultado que você espera o resultado é aquém do que você planeja do que você espera ou seja você é desproporcional você faz um esforço desse tamanho para um resultado desse tamanho e aí você se mata você se esforça você e as coisas parecem que não fluem é como se o universo conspirasse contra acontecem muitos obstáculos no meio do caminho que você não consegue superar o que suba a sua energia então nesse nível da auto-sabotagem moderada você vai sentir muito cansaço você vai ficar sem energia você tem a sensação muitas vezes de nadar 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 e morrer na praia você já entende que depende de você você já entende que a força maior para fazer a sua vida melhorar e acontecer depende muito mais de você do que qualquer outra coisa mas ainda assim parece que as coisas não conspiram a favor e você sente esse cansaço e não tem energia para superar tanto obstáculo às vezes você se rende um pouco passa um tempo regride talvez para um estágio anterior de auto-sabotagem intensa começa a procrastinar porque não tem mais força e à medida que você vai evoluindo limpando as suas crenças trabalhando o seu interior se autoconhecendo é possível que você passe para um estágio de auto-sabotagem leve ou auto-sabotagem quase que inexistente como é que funciona quando você passa para esse estágio é um estágio onde você consegue ter ideias você consegue colocar as ideias em prática e você consegue fazer com que essas ideias deem resultado e aí nesse estágio parece que as coisas mais conspiram a favor de você então você tem uma ideia de repente você conhece uma pessoa de repente você aplica aquela pessoa te ajuda a aplicar alguma coisa e quando você vê parece que o caminho vai sendo formado na sua frente e as coisas vão acontecendo e claro que nesse nível vão acontecer obstáculos vão surgir desafios no meio do caminho só que quando você está nesse nível de auto-sabotagem leve você consegue ver os recursos para você superar aqueles obstáculos aqueles desafios você consegue atrair pessoas circunstâncias situações que te ajudam a superar aquilo porque existe como se fosse um apoio do universo que faz com que você siga que você siga em frente sem medo sem aquele cansaço sem aquela falta de energia e aí você acaba gerando muito resultado para a sua vida como é que a gente sai do estágio mais intenso para esse outro que aí é um ciclo já de abundância muito trabalho emocional muito trabalho de autoconhecimento muita limpeza de crença de emoção negativa do passado de lixo emocional você vai evoluindo nesses estágios eu queria saber de você qual é o nível que você se identificou o que é que você mais o que é que mais está presente na sua vida disso que eu falei Luciano estou vendo que eu sou a mistura do nível intenso 30% e o nível moderado 70% Luiz Caro vejo a minha vida de vários ângulos que não conseguia enxergar é isso qual estágio que você mais se encontra vamos lá vamos fazer uma rodada de EFT falando sobre esse tema daqui tá vamos lá mesmo que eu tenha dentro de mim um mecanismo sabotador que vem das crenças que eu venho guardando do meu passado até hoje que me aceito profundo e completamente mesmo que muitas vezes eu me sinta preso na procrastinação na falta de energia eu me aceito profundo e completamente mesmo que eu sinta essa carga dentro de mim que me leva procrastinar a me auto sabotar eu me aceito profunda e completamente dentro de mim dentro de mim existem pensamentos crenças emoções velhas do passado que geram procrastinação auto sabotagem e que me afastam da prosperidade falta de energia obstáculos que surgem no caminho sensação de vitimização de que é tudo muito difícil isso acaba minando a minha energia a minha criatividade e gera muitos comportamentos sabotadores que impedem o meu crescimento sensação de vitimização hábito de procrastinar aquilo que é importante gastando a minha energia com coisas que não importam cada vez mais eu fico atento a esses comportamentos para que eu possa me libertar deles e avançar para me libertar da auto sabotagem vamos fazer mais uma rodada mesmo que dentro de mim existe esse ciclo auto sabotador que eu me perdoo e me aceito profundo e completamente mesmo que eu sinta dentro de mim esse ciclo da auto sabotagem que eu me perdoo e me aceito profundo e completamente mesmo que eu sinta mesmo que eu sinta dentro de mim a procrastinação a falta de energia a dificuldade de crescer e prosperar eu me perdoo e me aceito profundo e completamente eu sinto dentro de mim crenças e emoções negativas que geram auto sabotagem procrastinação cansaço e agora eu vou tomando consciência de cada um desses pensamentos e sentimentos e compreendo cada vez mais que tudo isso tem uma causa minha causa está dentro de mim nos meus pensamentos nas minhas emoções nas crenças que eu carrego comigo por isso nesse momento eu assumo a total responsabilidade pela minha cura e pela transformação da minha vida eu deixo a vitimização para trás eu me perdoo por ter me vitimizado e escolho ser dono do meu destino escolho focar naquilo que eu tenho controle escolho me autoconhecer cada vez mais e curar as minhas emoções e crenças para que eu possa avançar cada vez mais eu assumo o controle da minha vida aquilo que eu não controlo não é da minha responsabilidade eu foco naquilo que eu tenho controle em tudo que eu posso mudar e melhorar e me torno o principal agente de transformação da minha vida o tempo de ficar esperando as circunstâncias certas aparecerem ou as pessoas mudarem ou alguém trazer uma oportunidade para mim esse tempo ficou no passado eu agora crio ativamente as minhas oportunidades eu escolho me curar do meu passado limpar as minhas crenças para que eu possa entrar cada vez mais no ciclo da abundância onde a vida flui onde o universo conspira ao meu favor eu assumo a responsabilidade de me curar para que eu possa viver cada vez mais no ciclo da abundância isso vamos lá como é que você se sentiu agora então só recapitulando um pouco então esses níveis de autossabotagem a gente está fazendo um exercício aqui um tanto genérico para limpar isso como é que você vai sair desses níveis quanto mais você limpa o seu passado as suas emoções as suas mágoas os seus traumas as crenças limitantes naturalmente você vai saindo do nível intenso de autossabotagem para o menos intenso para o menos intenso até esse ciclo da abundância ciclo onde as coisas conspiram ao seu favor onde as ideias surgem na sua mente a sua criatividade se abre se expande e de repente surgem pessoas circunstâncias cursos também livros que te ajudam a conquistar o objetivo que você tem então viver no ciclo da abundância é isso e é uma é uma conquista através do autoconhecimento e da limpeza emocional Fabiana essa parte foi bem boa sobre a vitimização Elisângelo uau energia renovada depois desse último exercício que bom essa coisa de assumir a responsabilidade é muito poderoso isso é muito transformador Simone é normal ter crise de ansiedade durante o processo não é tão comum tá Simone mas pode acontecer e aí você precisa trabalhar essas emoções que estão surgindo mais profundamente tá Elisângelo estou num nível que me aposentei que já tenho o suficiente procrastino tenho um tempo e me paralisei ao ser de bocejando demais que bom até sinal de relaxamento de alívio né é Luciana né serena no meio do caos do mundo atual né mesmo mesmo nesse mundo do caos do mundo atual pois é quanto mais a gente vai ficando em paz com a gente mesmo limpando esse lixo emocional todo mundo carrega né desde desde a infância mas você vai perceber que você mantém a sua paz interior independente das situações externas independente do que está acontecendo ao seu redor sabe então a EFTT ajuda muito a chegar nesse ponto comentário aqui de Marina percebi que sempre espero que alguém venha me salvar a pessoa fica pensando o marido o sócio o governo sempre em vez de fazer acontecer isso é muito típico desse nível de auto sabotagem intensa onde a pessoa fica sempre refém de circunstâncias externas que ela não controla e como é bom a gente se empoderar e poder sair disso né bom pessoal vocês estão gostando daqui da aula como é que está para vocês e eu sei que tem gente que quer avançar para um nível mais mais profundo e muitos de vocês sabem que hoje eu abri inscrições do Mente Próspera hoje pela manhã eu abri e eu vou falar um pouquinho do Mente Próspera agora a gente tem bastante conteúdo ainda para cobrir tá mas eu vou falar dessa abertura que eu fiz do Mente Próspera para depois a gente continuar aqui com o nosso com o nosso conteúdo né o que acontece o que é que tem o que é que é o programa Mente Próspera ele é um programa mais aprofundado mais longo com vários exercícios né um programa com cinco módulos aonde você vai assistir as aulas gravadas onde eu vou explicar vários tipos de crença vários tipos de questões que bloqueiam a prosperidade e fazer exercícios práticos para vocês se libertando disso né eu mostro não só os exercícios práticos como também eu ensino você a criar os seus exercícios para que você tenha um resultado ainda mais poderoso então o Mente Próspera é o programa mais aprofundado que eu tenho nesse tema da prosperidade é o programa que mais traz resultado e é um programa que exige dedicação porque ele é mais longo ele é mais profundo então ele vai mexer muito com as suas questões então se você é uma pessoa que está disposta a ir a dar esse próximo passo a mergulhar fundo no autoconhecimento a limpar suas crenças e emoções negativas para que você possa ter resultados mais profundos na questão da prosperidade então recomendo que você entre no programa Mente Próspera e a gente está com a promoção com um desconto que eu nunca tinha feito antes e esse desconto é o seguinte tá eu estou lançando Mente Próspera com um desconto de 30% um desconto de 500 reais porém se você fizer a sua inscrição hoje até a meia noite você vai ter um desconto de 900 reais na inscrição do Mente Próspera tá então a promoção no final você pode ter um desconto de 500 reais mas se você fizer hoje é quinta-feira tá quinta-feira dia deixa eu ver aqui quinta-feira dia 16 quem fizer a inscrição até hoje dia 16 a meia noite vai ter um desconto de 900 reais no Mente Próspera então Mente Próspera o investimento dele é 1.497 reais com 900 reais de desconto você vai ficar com um valor de 597 reais para quem fizer a inscrição até a meia noite de hoje tá eu vou deixar aqui o link para você se inscrever aqui no Bate-Papo deixa eu pegar o link aqui do Mente Próspera André eu posso me inscrever amanhã você pode sim se inscrever na sexta-feira só que o desconto vai reduzir para cada dia que você deixar de se inscrever no Mente Próspera vamos lá o desconto ele vai reduzir então hoje o desconto hoje na quinta-feira até a meia noite o desconto é de 900 reais e você paga 597 você pode dividir no cartão em até 12 vezes e se eu não me inscrever hoje se você se inscrever na sexta-feira o desconto vai diminuir para 800 reais de desconto e você vai pagar 697 e se você se inscrever no sábado o desconto vai diminuir mais um pouquinho e no sábado você vai ter aliás no sábado tem 800 reais de desconto fica por 697 dia 19 do 4 que é o domingo meu aniversário inclusive o desconto vai ser de 700 reais e aí você vai pagar 797 na segunda-feira o desconto vai reduzir para 600 reais e você vai pagar 897 pelo Mente Próspera e na terça-feira que é o último dia o dia do fechamento o desconto vai ficar em 500 reais e você vai poder comprar ele por 997 tá então aproveita hoje esse desconto até a meia-noite esse é o programa mais concorrido que eu tenho mais procurado mais poderoso no tema da prosperidade aproveita hoje até a meia-noite esse desconto que você vai poder comprar com 900 reais a menos de investimento eu nunca fiz essa promoção e é provável que eu não repita como é que funciona o Mente Próspera você vai acessar um portal de membros onde vão ter lá os 5 módulos do programa depois tem mais um módulo de bônus tem mais uns bônus também que você ganha e você vai assistir as aulas vai poder tirar dúvidas comigo você vai também assistir aulas ao vivo comigo onde eu vou tirar dúvidas com aulas ao vivo e também você pode mandar as dúvidas por escrito a partir de cada módulo cada tópico que você que você assistir então a estrutura do programa é essa são aulas gravadas com conteúdo para você assistir fazer os exercícios práticos você pode perguntar que eu respondo eu te ensino também a criar os seus próprios exercícios com a técnica da EFT e também você vai assistir casos de atendimentos que são alunos que eu atendi que eu gravei os atendimentos e você assiste eu atendendo os alunos do curso e nesses atendimentos você também vai se libertar e se curar das suas próprias emoções negativas você vai fazer o processo de pegar carona nas sessões de atendimento que eu faço e lá no programa tem pelo menos 10 sessões de atendimento para você assistir e conseguir limpar mais e mais profundamente as suas crenças então esse é o curso mais amplo mais completo mais aprofundado que eu tenho no tema da prosperidade tem garantia de 15 dias garantia incondicional então você entra se você achar que não é para você você pode pedir a devolução do seu pagamento simples assim mas se você tem acompanhado o meu conteúdo tem sentido benefício tem sentido que está transformando você de alguma forma o Mente Próspera ele vai te levar certamente para um nível cada vez mais profundo de cura e de mudança talvez tenha algum aluno aqui se tiver algum aluno aqui do Mente Próspera me fala fala como é que foi sua experiência enfim mas é isso então então vamos lá vamos continuar aqui o nosso nosso conteúdo de hoje vamos lá tem bastante coisa aqui para a gente ver ainda então agora a gente vai ver sobre o sentimento de escassez o que é o sentimento de escassez como superar o sentimento de escassez e entrar num sentimento de abundância primeiro é preciso a gente entender o que é o sentimento de escassez é uma sensação que está profundamente enraizada no inconsciente coletivo de que não há o suficiente para todo mundo como assim é uma sensação de que não dá para todo mundo ser feliz e prosperar ao mesmo tempo nesse planeta e essa sensação ela traz várias consequências ela traz a consequência por exemplo do sentimento de culpa culpa porque se não há o suficiente para todo mundo e você tem mais do que a média todo mundo que está aqui assistindo essa aula tem uma vida que provavelmente é mais privilegiada do que a maioria da população mundial então se lá no fundo do meu subconsciente eu tenho essa sensação de que não há o suficiente para todo mundo eu vou sentir culpa em ter porque é como se eu estivesse tirando de outra pessoa porque para eu ter outra pessoa precisa deixar de ter ou ela precisa perder ou ela não pode ter porque é como se fosse um cobertor pequeno se eu cubro aqui alguém lá no canto fica descoberto e aí vem a sensação da culpa que é tão comum então culpa porque tem muita gente pobre culpa por ter muita gente passando fome e o que acontece quando você entra no sentimento de culpa você vai dar um jeito de perder você vai dar um jeito de empobrecer para você se libertar da culpa é como se você quisesse fazer parte do problema então veja como como isso é uma coisa que não faz sentido né então eu tenho uma vida financeira vamos dizer uma vida financeira boa saudável plena e aí eu olho alguém que não tem aí eu sinto culpa inconscientemente é como se eu quisesse perder para chegar no nível daquela pessoa aí eu fico sem dinheiro mas pelo menos eu me libertei da culpa só que agora eu me tornei parte do problema eu não consegui ao invés de tentar resgatar aquela pessoa para para um nível melhor eu me afundei junto com aquela pessoa eu me afundei junto com ela e quanto mais pessoas nesse nível de pobreza pior é para a população né mais você vai criando pobreza menos oportunidades tem então o sentimento de escassez ele traz essa essa sensação de culpa ele traz também a ganância porque a ganância ela muitas vezes vem dessa sensação de que não há o suficiente para todo mundo então eu tenho que ter mais para mim para me proteger como não tem eu não tenho confiança não tenho o suficiente eu tenho que sabe proteger então dá origem a egoísmo a ganância é dá origem ao medo medo de perder medo que falte medo de passar fome medo de não ter dinheiro no futuro medo da velhice medo de não conseguir prover para sua família medo de não conseguir pagar suas contas sabe medo 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 e quando você entra no sentimento de medo você produz o hormônio do estresse que é o hormônio cortisol que bloqueia a sua criatividade e você entra no modo de sobrevivência você sai do modo de vida plena de vida criativa para um modo de eu preciso me proteger um modo de contração completamente contrário ao da abundância que é um modo de expansão e tudo isso vem dessa sensação de escassez a gente está falando do sentimento de que não há o suficiente para todo mundo e aí o que é que muitas pessoas falam assim mas André mas se a gente usar os recursos naturais como eles estão sendo usados não vai acabar a natureza e o mundo realmente não é escasso não é uma verdade que realmente não há o suficiente para todo mundo e a resposta é o seguinte se a gente continuar usando da forma que é usado que é uma maneira insustentável sim a gente destrói o planeta e acaba a natureza e acaba tudo mas o fato é que existem formas de você usar a natureza os recursos naturais de maneiras sustentáveis de uma forma sustentável que consiga proporcionar conforto para todo mundo sem destruição isso é plenamente possível agora por que que essas soluções e já existem muitas soluções no mundo que simplesmente não são implantadas e por que que elas não são implantadas porque a mente coletiva ainda está muito focada na escassez e no medo à medida que essa mente da humanidade for elevando e saindo dessa escassez e entrar no sentimento de abundância essas ideias e soluções para usar os recursos naturais de forma sustentável de forma plena trazendo abundância para todo mundo vão começar a aparecer os métodos que já existem vão começar a funcionar vão começar a ser implantados então eu já vi ideias incríveis que já poderiam ser utilizadas como por exemplo você produzir energia energia elétrica a partir das ondas do mar uma fonte inesgotável de energia a movimentação das ondas do mar produzindo energia olha que coisa incrível isso sem você ter que destruir nada você aproveita uma força que já existe na natureza que tem a ver com a força gravitacional e você gera energia com aquilo então tem tantas soluções nesse nível que podem ser implantadas sem destruição sem precisar acabar com a natureza mas é preciso uma profunda mudança no estado de consciência da humanidade para que isso venha a acontecer e você quando está aqui limpando as suas emoções limpando as suas crenças limitantes se libertando de traumas e medos do passado você está caminhando para essa mentalidade de abundância porque a mentalidade de abundância ela é o estado natural do ser humano ela está na sua base na sua essência mais profunda você é uma extensão de uma fonte criadora que é ilimitada se essa fonte criadora é ilimitada você também não é limitado você é ilimitado e essa sua né esse essa não limitação ela vem em forma de criatividade ideias de expansão e você só não consegue ter acesso a isso devido a essas camadas e camadas de bloqueios que foram criando uma desconexão com a fonte uma desconexão com a sua verdadeira essência você se desconectou da fonte quer dizer nem é possível você se desconectar da fonte você criou uma ilusão de que você está desconectado com a fonte então você virou um euzinho pequenininho sozinho no mundo e esse euzinho pequenininho sozinho no mundo ele tem medo ele é escasso ele sabe tem medo que falte só que você não é isso a medida que você limpa as crenças e emoções elas é que são a barreira principal que impede você de entrar em contato com essa fonte que tem dentro de você então esse trabalho de cura que a gente faz aqui ele vai te ajudar a sair cada vez mais da sensação de escassez para a sensação de abundância o sentimento de abundância que é o sentimento de que há mais do que o suficiente para todo mundo e quando você sente isso verdadeiramente você vai perdendo medo você se liberta da ganância da competição a escassez gera muita competição competição desonestidade passar a perna no outro chegar na frente chegar primeiro competição porque tem pouco se tem pouco eu tenho que ter o meu primeiro eu tenho que correr então RFT é um grande instrumento para isso de cura para que a gente saia cada vez mais da escassez e vai entrando em níveis mais profundos e mais profundos de abundância vamos fazer exercício para isso também aqui deixa eu só ler aqui alguns comentários Larissa as aulas são muito transformadoras passei a assistir seus vídeos há menos de uma semana já percebi muitas mudanças nos meus sentimentos e comportamentos gratidão parabéns Larissa obrigado Lu hoje uma amiga que é lojista me ligou falando que está feio o negócio eu respondi que para mim está ótimo desde o dia que eu comecei a fazer a técnica com o André me senti meio estranho de estar vendendo legal Luciana já recusei ganhar um carro uma lancha alegando opa agora aqui apareceu alegando que seria uma tentação já que na casa na minha casa já tem carro aleguei mil argumentos de consumo consciente etc será que é necessidade de viver na escassez só você vai poder saber se isso é a necessidade de viver na escassez porque o que acontece também é o seguinte devido a essa desconexão que eu falei da fonte a gente se sente pequeno a gente se sente limitado a gente se sente menos aí o que a gente vai fazer vai buscar dinheiro e coisas materiais para preencher esse vazio e se sentir melhor só que essas coisas materiais nunca vão conseguir preencher esse vazio esse vazio só vai ser preenchido com conexão com a fonte é a única coisa que vai conseguir preencher então o desejo de ter muitas coisas você pode ter você pode ter abundância você pode ter uma casa bonita um carro bonito roupas bonitas ter uma vida confortável o mais importante é se você tem apego a isso se você usa isso para se sentir superior melhor para se sentir bem porque aí você vive com medo de perder sabe então a escassez ela vai gerar um medo de perder você vai viver dependente daquilo aí é que não é bom então tem que ver Luciano o que é que está por trás exatamente dessa consumo consciente pode ser você não tem vontade de ter uma coisa maior está tudo bem mas está tudo bem se uma pessoa também tem vontade de ter uma lancha e quer ter uma lancha o que é mais importante é como é que ela se sente por trás qual o sentimento que ela tem por isso se tem apego se não tem essa que é a questão mas eu acredito que quando você vai vai crescendo vai eternamente mais abundante você vai até se tornando uma pessoa que tem menos desejo por coisas materiais embora você possa ter mas você vai não vai se apegando mais tanto aquilo vai ter uma vida mais simples no sentido de embora você tenha as coisas materiais mas não tem mais a ostentação por exemplo não existe mais a necessidade de mostrar ou de ter mais ou de ficar comprando sempre mais e mais e mais e mais é uma coisa que eu já vi vários alunos relatarem ao fazer o Mente Próspera é a redução da necessidade de comprar porque aquela necessidade de comprar era para preencher um vazio emocional e aí a pessoa vivia a vida financeira não fluía porque você ganha você gasta tudo e compra mais e nunca preenche compra mais e tem compulsão por compra e compra bobagem compra coisa supérflua porque a compra ela dá um prazer imediato que faz você se sentir melhor mas é muito momentâneo e a pessoa fala assim nossa eu estou gastando tão menos agora estou me sinto tão mais em paz e mais feliz eu não estou gastando e meu dinheiro está sobrando uma vez eu atendi um um rapaz que ele era representante comercial e ele ele falava que gastava absurdos no cartão de crédito comprava tinha assim centenas de pares de sapato e a gente começou a fazer um trabalho de limpeza emocional limpando sentimentos de rejeição crenças e ele relatou o seguinte para mim André meu cartão agora está vindo assim a fatura está muito muito baixa vem cem reais de fatura eu fico impressionado meu dinheiro sobra então ele estava mais equilibrado mais pleno e deixou de precisar que coisas externas preenchessem a vida dele é bem interessante isso deixa eu ver aqui Eliane não consegui pagar no boleto tá Eliane entra em contato com o pessoal da equipe tá bom que o pessoal vai tirar essas dúvidas deixa eu ver aqui mais Edina sou aluna do Mente Prós Clarete também sou aluna sensacional Virginia sou aluna do Mente Próspera também Carolina esse curso é igual ao curso Prosperidade Financeira Carolina eu não sei qual é esse curso talvez seja um curso antigo não deve ser o mesmo não tá bom vamos lá deixa eu colocar aqui o link de novo do Mente Próspera teve uma pessoa que pediu Mente Próspera colocar aqui a inscrição dele depois eu vou colocar também na descrição do vídeo aqui no YouTube tá mas tá aqui no bate-papo tô colocando no bate-papo tanto aparece no Facebook como também no YouTube vamos lá vamos fazer uma rodada de FT falando sobre a questão do sentimento de escassez vamos lá mesmo que eu que eu sinta dentro de mim o sentimento de escassez de que não há o suficiente pra todo mundo eu me aceito profundo e completamente mesmo que eu tenha a crença de que não há o suficiente pra todo mundo mesmo que eu tenha eu me aceito profundo e completamente mesmo que eu sinta a escassez dentro de mim eu me aceito profundo e completamente sensação de escassez de que não há o suficiente pra todo mundo desde criança eu tenho ouvido várias pessoas falando que no mundo não existe o suficiente pra todo mundo e isso traz sentimento de medo ganância ganância competição sensação de que eu não vou conseguir porque é difícil é escasso e é com essa mentalidade que eu tenho vivido e esse sentimento gera escassez na minha vida escassez financeira escassez material dificuldade de prosperar são crenças profundamente enraizadas na minha mente que fazem parte da mente coletiva e que afetam a minha prosperidade sensação de que não há o suficiente sentimento de culpa por ter mais sensação de vergonha por querer mais sensação de medo de perder sentimento de escassez de falta vamos lá queria que você pensasse nessa sensação de escassez se você encontra isso em você tá recentemente que não há o suficiente pra todo mundo percebe isso em você agora pra gente fazer mais rodadas de EFT tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui sobre alguma coisa emocional da escassez também eu perdi aqui a pergunta mas me lembrou de eu falar sobre uma questão de escassez que também gera escassez que é o seguinte sentimento de rejeição na infância falta de amor muita crítica rejeição quando a criança não recebe de forma abundante suficiente amor incondicional fica também ali um sentimento de escassez um sentimento de vazio uma sensação de falta e que acaba gerando também escassez material é uma escassez emocional de amor porque a criança ela aprende a se amar ela aprende a se dar permissão pra se amar pra acessar o amor incondicional que já tem dentro dela quando ela recebe esse amor de forma incondicional do pai e da mãe de forma suficiente e adequada só que a maioria das pessoas não recebe esse amor de forma suficiente e adequada então fica ali um buraco emocional a pessoa não consegue se amar não consegue entrar em contato com essa essência mais profunda e vira ali um deserto emocional que gera uma escassez também física material tá então muito importante limpar essa parte de emoção de rejeição de autoestima pra você conseguir prosperar ok vamos lá vamos fazer mais uma rodada aqui mesmo que eu sinta a escassez dentro de mim eu me aceito profundo e completamente mesmo que eu tenha a sensação de que não há o suficiente pra todo mundo eu me aceito profundo e completamente mesmo que eu sinta a escassez dentro de mim eu me aceito profundo e completamente escassez dentro de mim escassez física escassez emocional escassez material sensação de que não há o suficiente pra todo mundo eu escolho nesse momento me conectar com a minha essência mais profunda que é abundante e que é ilimitada eu sou a extensão da fonte criadora que é abundante e ilimitada portanto dentro de mim na minha essência mais profunda também existe essa abundância a escassez é apenas uma ilusão uma crença que vem sendo passada de geração em geração eu escolho tomar consciência disso e me conectar com essa abundância que existe dentro de mim abundância ilimitada criatividade ilimitada capacidade ilimitada eu escolho sair da frequência da escassez e entrar na frequência da abundância e assim ajudar a dissipar o sentimento de escassez tão enraizado no inconsciente coletivo quanto mais pessoas vibrando na abundância mais abundância surge no mundo e a mente coletiva se transforma e eu escolho ser alguém que contribui para essa transformação eu me liberto da sensação de escassez me conecto com o sentimento de abundância me conecto com a minha essência mais profunda que é uma extensão da fonte criadora a escassez é apenas uma ilusão eu escolho me libertar dessa ilusão e criar abundância para a minha vida agora ok vamos saber agora como é que você se sentiu então curar sentimento de rejeição e abandono traumas do passado seja de violência e abuso físico emocional tudo isso é muito importante para você sair do sentimento de escassez e entrar na abundância deixa eu ler aqui alguns comentários Neila percebi que nos últimos dias que a sensação de que meu trabalho não tem valor está refletindo no dinheiro de forma que meu dinheiro não rende não multiplica não cresce como se não tivesse valor pois é meu trabalho não tem valor então a cresça também que pode fazer EFT para isso pessoal deixa eu fazer um pedido para vocês eu queria que você se você quiser mandar um áudio com depoimento do quanto essa maratona tem transformado você ou do Mente Próspera também do quanto Mente Próspera tem transformado você eu vou passar aqui um whatsapp um número que você pode mandar sua mensagem de voz manda uma mensagem curta um minuto dois minutos no máximo uma mensagem curta que eu vou depois ouvir essas mensagens se der tempo eu vou tocar aqui também essas mensagens ao vivo para compartilhar tá então mensagens para número para enviar depoimentos em áudio que o pessoal da equipe vai ouvir aqui vai me passar eu queria ouvir um pouquinho de vocês olha aí então número para enviar áudio em depoimento em áudio tá 81 que é o código de área 99390 9943 coloquei aqui nos comentários então manda qual foi a transformação que você sentiu na maratona se você é aluno do Mente Próspera qual foi a transformação que você sentiu no Mente Próspera manda para que eu possa compartilhar aqui depois tá deixa eu ler aqui mais Fábio né ficar com medo de comprar algo que se precisa que realmente precisa com medo de que aquele dinheiro vai fazer falta no futuro é escassez sim é o sentimento de escassez esse é um exemplo clássico né do sentimento de escassez é o medo de faltar então se se eu preciso de algo agora por que que eu não faço por que que eu não adquiro isso agora se eu tô precisando né não é uma coisa supérflua que você não vai precisar de forma alguma né pelo que você tá falando é o que você precisa então é sim sentimento de escassez geralmente tá baseado nesse medo da falta né Sabrina né uau incrível essa última EFT sentimento de liberdade de gratidão após essa sessão que bom Sabrina Simone acabei de me escrever no curso seja muito bem-vinda Simone parabéns pela decisão você vai dar agora o passo para o próximo nível que bom vamos lá vou falar agora sobre como ativar o seu cérebro pra você prosperar esse tema é bem interessante simone acabei de me escrever caroline parabéns simone que legal tenho certeza que será um divisor de águas em sua vida maravilha que bom salete essa maratona me ajudou muito gratidão maravilha que bom malé estava com pensamentos ruins senti que limpou a minha mente parabéns muito bom vamos lá falar sobre o sexto tópico que é como ativar o seu cérebro pra você prosperar então deixa eu explicar um pouquinho como é que a nossa mente funciona existe um mecanismo na nossa mente de filtragem da realidade de filtrar a realidade pra você pra que que serve esse mecanismo nós estamos o tempo inteiro recebendo vários tipos de sensações vários tipos de informações informação que vem através de seus olhos informações que vem através das sensações físicas táteis no seu corpo informações que vem através de cheiro sabor também sons que chegam o tempo todo então são milhares de informações que chegam ao mesmo tempo pra sua percepção e você não dá conta de prestar atenção em todas essas informações ao mesmo tempo se você prestasse atenção em tudo ao mesmo tempo você não ia conseguir fazer nada ia ser uma coisa meio que enlouquecedora então a nossa mente ela faz uma filtragem de todas essas informações que nos chegam ela filtra e ela traz pra nossa percepção pra nossa atenção aquilo que a gente tá dando nosso foco aquilo que a gente acha que é importante aquilo que a gente acredita ou aquilo que a gente tá procurando então a minha mente ela vai me mostrar ela vai trazer pra minha percepção aquilo que eu dou foco aquilo que eu acho importante aquilo que aquilo que eu tô procurando e ela vai meio que me desconectar das coisas que não são importantes que eu não tô procurando que não é o meu foco vou dar um exemplo prático pra isso tá vamos supor que você vai atravessar uma rua aquela rua movimentada você precisa prestar atenção na rua pra você atravessar com segurança então o que a sua mente faz você começa a olhar os carros e de repente né se tem pessoas aqui atrás de você ou não se torna irrelevante você nem percebe mais tanto aquilo se tem por exemplo um som um barulho passando atrás de você você parece que não tá ouvindo mais aquele barulho porque você focou a sua atenção ali no movimento dos carros pra você poder atravessar a rua então é como se baixasse o volume das outras coisas pra que você foque a sua atenção naquilo que é importante naquele momento a gente faz isso o tempo todo por exemplo aqui nessa aula se você tá sentado aqui assistindo essa aula o seu foco tá em ver a minha imagem e ouvir a minha voz então o que acontece por exemplo agora né por exemplo eu tô aqui falando com você e eu parei pra prestar atenção no barulhinho do ar-condicionado que eu não tava ouvindo antes porque eu não tava atento prestando atenção não tava dando meu foco pra isso então talvez você em casa agora né se você começar a prestar atenção você vai ouvir que tem sons ao retorno da sua casa talvez sonho de natureza talvez barulho de carro talvez um ventilador talvez um ar-condicionado talvez até o computador mesmo né o meu tem um ventiladorzinho que ele tá aqui fazendo barulhinho que eu não tava nem ouvindo agora você tem um mecanismo dentro do seu cérebro que se chama formação reticular tem uma parte do seu cérebro que chama que tem esse nome né o sistema de ativação reticular ou formação reticular que faz com que você filtre aquilo que não interessa e traga pra sua percepção aquilo que você dá o seu foco que você acredita que você procura que você acha importante então se eu tô assistindo a aula e o meu foco é nisso eu meio que desligo as sensações que estão ao redor até mesmo as sensações corporais veja se você tá percebendo por exemplo a sua roupa tocando no seu corpo a sua camisa a sua blusa a sua bermuda ou o seu pé tocando no no chão no sapato no chinelo na sandália você provavelmente não tava sentindo isso até eu falar quando eu falei você começou a perceber a roupa no corpo mas tava o tempo todo tocando no seu corpo e você não tava atento àquilo não tava sentindo é como se o volume estivesse tão baixo daquilo que você nem percebe então nós fazemos isso o tempo todo eu lembro que quando eu há uns anos atrás eu tava procurando um estúdio de pilates pra fazer pilates perto da minha casa e eu nunca tinha procurado estúdio de pilates porque eu não me interessava no momento que eu comecei a me interessar eu comecei a ver estúdio de pilates em todos os lugares que eu ia todo lugar que eu olhava eu via uma placa de pilates parecia que tinha se proliferado de uma hora pra outra quando na verdade é porque eu foquei a minha atenção a formação reticular me ajudou a encontrar aquilo filtra o que não interessa e acha pra mim aquilo que eu dou importância e dou o meu foco que mecanismo poderoso que tem isso né o que é que isso tem a ver com a prosperidade tem a ver pelo seguinte quando você foca em oportunidades no lado bom das coisas nas situações pra você agradecer você acaba encontrando mais oportunidades mais situações pra agradecer mais situações pra você prosperar você treina a formação reticular pra encontrar isso pra você agora quando você foca em notícias negativas em reclamação em lambúria em coisa ruim em vitimização você tá treinando a sua mente pra encontrar isso pra você e quando ela tá treinada pra encontrar essas coisas negativas ela automaticamente não consegue enxergar as coisas positivas então veja como isso é profundamente sabotador a mente que tá focada enxergando a escassez ela não vai conseguir enxergar a abundância a mente que tá focada enxergando o problema ela não vai conseguir enxergar a solução faz sentido isso pra vocês? então veja a sua a sua mente como você é o guardião dela você você é quem manda na sua formação reticular outra metáfora que eu faço é a seguinte imagina que a formação reticular é como se fosse o secretário-geral do seu cérebro da sua da sua empresa interior né então vamos supor uma empresa que tem na portaria tem lá o secretário-geral e aí tem o presidente da empresa que fica lá no andar de cima e tem o secretário-geral que fica ali embaixo na recepção o secretário-geral vai receber as pessoas vai receber os fornecedores vai receber sei lá advogados clientes fornecedores e vai dizer assim olha você pode subir você 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 não você fica você vai essa correspondência vai lá pra presidência essa não vai ele faz uma triagem pra ver o que é que chega lá na presidência só que ele não tem autonomia absoluta pra fazer essa triagem ele primeiro recebe a ordem do chefe dele do presidente que o presidente é que fala assim olha pra mim o que é importante é isso isso e isso se chegar um fornecedor falando sobre isso você manda entrar se chegar um falando sobre aquilo você dispensa se chegar um que um cliente assim 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 você marca uma reunião o presidente manda o comando pro secretário-geral e ele executa as ações que permite ou não que aquilo chegue à presidência então você é o dono da sua mente você é o chefe da formação reticular você é que manda nela então você é quem vai dizer pra ela aquilo que deve entrar ou não na sua percepção você vai treinar a sua mente pra enxergar oportunidades você deve treinar a sua mente pra enxergar razões pra agradecer você deve treinar a sua mente pra enxergar oportunidades de aprendizado quanto mais você faz isso mais a sua mente consegue enxergar agora é claro que no começo você vai tá treinado há muito tempo pra enxergar coisas negativas demora um certo tempo pra você sabe ativar o seu cérebro pra focar em situações pra você prosperar mas você tem que começar agora você tem que tomar uma decisão consciente uma decisão intencional e deliberada de começar de começar a fazer essa mudança Fábio perguntou o seguinte a formação reticular é a explicação científica da lei da atração André Fábio faz parte da explicação da lei da atração tá não é só isso lei da atração não é só a formação reticular mas quando você tá usando lei da atração você está dizendo pra sua formação reticular por exemplo você visualizou algo que você deseja muito então você está falando pra sua formação reticular que aquilo é importante pra você então você visualizou o emprego assim 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 ganhando x mil reais por mês e você começou a instruir a formação reticular pra prestar atenção em tudo que leva pra aquele objetivo ser concretizado e ela vai prestar atenção nas coisas ela vai encontrar pra você então faz parte dos mecanismos da lei da atração também tá eu explico isso lá no mente próspera num bônus aliás não explico isso já no começo tem eu explico os mecanismos de criação da realidade então tem essa questão da formação reticular e tem também a própria lei da atração através da atração eletromagnética que eu vou explicar isso também mais pra frente tá vamos lá deixa eu continuar travando vocês estão me ouvindo bem andré eu tava pesquisando sobre formação reticular tá explicando outras coisas bom não sei o que você encontrou sobre isso mas eu já pesquisei bastante também e vi muita coisa sobre o que eu falei aqui né mas é uma interpretação também que eu faço é uma forma de explicar também que é pouco comum que eu nunca vi mas vamos lá vamos lá deixa eu começar a fazer uma rodada com vocês pra isso pra ajudar nessa ativação do cérebro pra você ativar o seu cérebro para prosperar então vamos lá mesmo que eu tenha focado a minha mente em situações de escassez de lamúria que me afastam da prosperidade eu me perdoo me aceito profundo e completamente mesmo que eu tenha treinado a minha mente sem perceber de forma inconsciente pra ver o lado negativo da vida pra atrair escassez eu me perdoo e me aceito profunda e completamente ao longo da minha vida eu condicionei a minha mente a enxergar escassez problemas dificuldades pois foi assim que eu fui treinado observando observando os meus pais observando a sociedade e a formação reticular dentro do meu cérebro passou a atender esses comandos trazendo trazendo pra minha atenção aquilo que eu venho dando meu foco a minha atenção aquilo que eu acredito aquilo que eu acho importante agora agora nesse momento que eu tomo consciência do quão poderoso é esse mecanismo eu escolho reprogramar a minha mente reprogramar a formação reticular de forma intencional a minha intenção agora é encontrar oportunidades de crescer e prosperar o meu foco nesse momento está em encontrar oportunidades abundância e a minha mente encontra tudo isso pra mim aquilo que eu foco que eu escolho e que eu acredito eu começo a ver com cada vez mais frequência eu escolho focar na abundância eu escolho focar no aprendizado que cada situação traz pra minha vida qualquer situação por mais desafiadora que seja eu sempre vejo o lado bom eu sempre vejo o aprendizado e eu treino a minha mente diariamente pra isso pra enxergar oportunidade pra enxergar abundância porque é nisso que eu acredito hoje escolho focar na gratidão e ser grato pelas pequenas coisas ser grato pelas experiências desafiadoras e assim a minha mente vai se transformando saindo do foco da escassez e ativando o foco para a abundância o foco para a prosperidade isso isso então vai lá então preste atenção no seu dia a dia treina tá vou falar mais sobre gratidão mais um pouquinho pra frente aqui tá aqui um dos tópicos que eu vou falar também mas é muito importante que você escreva escreva aquilo que você dá importância na sua vida aquilo que você quer encontrar aquilo que você quer dar o seu foco então agradecer faz uma lista de gratidão todos os dias agradece pequenas coisas pequenos milagres pequenas sabe coisas tão simples que a gente dá por garantido e que talvez agora nessa quarentena você esteja percebendo que que tem muita coisa pra agradecer né que antes você não dava talvez importância então quanto mais você agradece mais você treina a formação reticular pra encontrar situações pra você agradecer e você cria abundância pra sua vida deixa eu só perguntar aqui pra vocês se tá funcionando bem aqui vocês tão me ouvindo bem pessoal oi 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 queria saber se vocês tão me ouvindo bem escrevem aí por favor o pessoal tá me ouvindo a Cris aqui tá bom tá bom então o pessoal deve tá com algum problema na internet né alguém mais Sônia sim aqui tá bom tá bom então beleza então não é aqui não vamos lá falar agora sobre assim chegaram aqui uns áudios de depoimento deixa eu compartilhar com vocês aqui tá queria ver ouvir aqui alguns depoimentos de quem participou da baratona o pessoal mandou aqui pra mandou aqui pra mim boa noite André tudo bem eu sou a Maria Lizete e eu sou também aluna do Mente Próspera e eu que queria te dizer que eu gosto muito do Mente Próspera tá me ajudando bastante mas me parece assim que essa maratona que eu iniciei contigo né desde o desde a primeira aula me parece que potencializou o trabalho e parece que os exercícios que eu faço ao vivo contigo e com todos os participantes parece assim que me dá mais resultados então rapidamente está aí o meu meu comentário ah que bom interessante isso pessoal quando se o pessoal daqui estiver me ouvindo quando mandar manda o nome da pessoa tá também acho que ela falou aqui o nome manda o nome da pessoa pra pra poder saber quem é quando a gente faz o trabalho em grupo é muito interessante tem um poder de cura e aí a pessoa tá mais comprometida ela veio na maratona veio todos os dias fez tudo então realmente tá muito resultado fazer assim dessa maneira boa noite André tudo bem eu sou a Maria Lizete e eu sou também aluna do Mente Próspera e eu que queria te dizer que eu gosto muito do Mente Próspera tá me ajudando bastante é o mesmo depois mas deixa eu ver aqui boa noite André é o mesmo depois vou mandar duas vezes o áudio aqui pra mim deixa eu mandar aqui outra Olá eu quero me inscrever na Mente Próspera mas eu queria saber os dias que vão ser as aulas a grade entendeu pra eu ver se fica viável pra mim e até agora o André não falou nisso se é semanal se é mensal quais os dias qual o horário por favor tá obrigado ah tá pessoal isso aqui é uma pergunta na verdade na verdade o Mente Próspera ele não é ao vivo as aulas são gravadas então você assiste no horário que for mais conveniente pra você eu vou acompanhar o curso por no mínimo quatro meses tirando perguntas fazendo algumas aulas ao vivo pra tirar dúvidas respondendo também por escrito mas você vai abrir o portal você vai assistir são cinco módulos e você vai assistindo cada módulo fazendo os exercícios tirando dúvidas no seu tempo sabe na hora que você for mais conveniente pra você tá bom acho que agora eu devo ter esclarecido né deixa eu ouvir aqui mais um depoimento quando eu iniciei a jornada desses dez dias estava no terceiro dia e eu tava muito preocupada tensa porque como eu sou profissional liberal os clientes todos fugindo dos pagamentos das questões financeiras e eu tava começando a entrar em pânico pela incerteza dos recebimentos e durante esses esses dias foi me dando uns insights umas decisões que hoje eu já paguei praticamente hoje dia 16 já paguei praticamente tudo ainda consegui fazer a inscrição pro curso Mente Próspera que era um desejo antigo meu e tô numa paz numa tranquilidade pra o mundo todo desabando e eu numa paz incrível muito obrigado muito obrigado muito obrigado que maravilha que bom né então você vê que a mente ela cria oportunidades quando você se desbloqueia mesmo que haja crise ao redor mesmo que haja o caos você começa a ter insights você começa a arranjar soluções porque a mente é ilimitada você é um ser ilimitado você só se limita pelas suas próprias crenças emoções pelos seus próprios pensamentos tá então por isso que ela conseguiu ter esse resultado né criar soluções e e conseguir pagar tudo que ela precisava é Fátima né o o acesso é por tempo indeterminadamente próspera o acesso é por no mínimo dois anos tá o acesso mínimo que eu dou são dois anos ao conteúdo Miriam né o toque pode ser feito por qualquer mão pode ser mão direita ou mão esquerda quando faz AFT tá ok vamos lá deixa eu falar aqui sobre as três vibrações elevadas que atraem a abundância esse tópico ele é bem interessante porque ele já foi estudado cientificamente o que acontece nós seres humanos nós temos nós emitimos um campo eletromagnético o nosso pensamento emite uma onda elétrica e as nossas emoções emitem um campo magnético quando você junta campo elétrico com campo magnético você emite uma frequência eletromagnética e essa frequência que você emite a qualidade dessa frequência e a potência dessa frequência faz você atrair coisas para a sua vida situações circunstâncias se você tem uma frequência né de pensamentos e emoções negativas pensamentos de escassez você vai atrair situações semelhantes àquilo pessoas circunstâncias situações que vão trazer escassez para a sua vida quando você guarda raiva rejeição mágoa quanto mais rejeição você guarda mais você vai vibrar isso no seu campo eletromagnético aí você atrai mais situações de rejeição então esse é mais um mecanismo da lei da atração né que não sei se foi Fábio o nome dele estava perguntando né então essa é uma outra um complemento da explicação científica da lei da atração você produz esse campo eletromagnético que hoje é mensurável tá com o aparelho existe como medir a amplitude desse campo e você conforme a qualidade das suas emoções e pensamentos você atrai para a sua realidade situações que estão em conformidade com aquela frequência com aquela vibração então quando eu guardo mágoa raiva ressentimento eu coloco isso no meu campo eletromagnético que atrai mais situações que geram raiva mágoa ressentimento tendendo a repetir a repetir os mesmos problemas os mesmos círculos viciosos de autossabotagem então a pessoa que foi muito rejeitada na infância tende a atrair situações de rejeição na vida adulta pessoas que sofrem abuso sexual muitas vezes passam por experiências de repetição de abuso várias e várias vezes pessoas que passaram por abuso emocional na infância tendem a criar relações onde há também abuso emocional você atrai aquilo para a sua vida e foi descoberto o seguinte o Instituto HeartMath da Califórnia que é um dos institutos que fez essa medição desse campo eletromagnético que o ser humano emite que existem emoções elevadas estados vibracionais elevados que expandem profundamente esse campo eletromagnético que melhoram a qualidade desse campo e que fazem uma expansão tremenda nesse campo eletromagnético essas emoções elevadas elas proporcionam um estado que se chama de coerência cardíaca o que é isso um estado de coerência cardíaca a neurociência já comprovou que no coração nós temos 40 mil neurônios são células iguais aos neurônios do cérebro mas que estão no coração 40 mil e você pensa com seu coração é um pensar diferente do cérebro porque não analisa não julga é mais intuitivo mas tem um pensar também que é do coração a sua intuição mais profunda o não julgamento existe o pensar do cérebro e existe o do coração e eles trabalham de forma independente quando você entra no estado de coerência cardíaca o coração e o cérebro passam a trabalhar em harmonia você pega o melhor da capacidade do cérebro com o melhor da capacidade do coração para você tomar decisão para você viver a sua vida quando você está nesse estado que se chama de coerência cardíaca e o que é que faz você entrar em estado de coerência cardíaca sentimentos extremamente elevados como gratidão compaixão apreciação e amor quanto mais você vibra nessas frequências mais você ativa o que se chama de estado de coerência cardíaca o cérebro sincroniza com o coração e o seu campo eletromagnético ele muda de qualidade ele fica muito melhor e ele se amplia de uma forma ilimitada que os aparelhos não conseguem nem medir a amplitude desse campo eletromagnético ele vai embora e através desse campo você começa a atrair situações sincronicidades pessoas as informações que te ajudam a construir a vida que você está ali sonhando pensando planejando então você se torna uma pessoa mais intuitiva mais apoiada pelo universo o universo passa a conspirar muito mais ao seu favor quando você entra nesses estados elevados então por isso é que é muito importante você praticar gratidão exercer a gratidão exercer a compaixão também compaixão é importante explicar que eu acredito que as pessoas confundem muito o que é compaixão compaixão não tem nada a ver com o sentimento de pena pena é completamente diferente de compaixão compaixão também não é sofrer com a pessoa quando você sofre com a pessoa o nome disso é pena e culpa no sentimento de compaixão quando você vê uma pessoa sofrendo você se mantém em paz você reconhece o sofrimento dela você entende que existe um sofrimento mas você se mantém em paz e você tem a confiança de que aquela pessoa é plenamente capaz de superar aquele sofrimento mesmo que ela não esteja conseguindo naquele momento e aí no estado de compaixão se você puder ajudar se você puder fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa se ela quiser ser ajudada você ajuda você dá a mão para ela sabe você ajuda ela de alguma forma só que o próprio estado da compaixão ajuda a dissolver o sofrimento daquela outra pessoa quando você tem o sentimento de pena a mensagem que você passa para a pessoa é nossa como essa pessoa é coitada nossa eu não acredito que essa pessoa consiga sair desse estado nossa como eu sinto pena dela é como se você entrasse no buraco junto com a pessoa sofrendo junto com ela aí junta vibração de sofrimento com vibração de sofrimento ressonância amplia o sofrimento então isso é o estado de pena a pena é como se fosse assim a pessoa caiu num buraco aí você olha a pessoa dentro do buraco aí você fala assim nossa vou ajudar essa pessoa a sair do buraco aí você entra no buraco junto com ela você manda ela subir aqui nas suas costas para ela sair do buraco ela não tem força para sair muitas vezes ou não quer sair e fica você e a pessoa lá dentro do buraco se você passa e você não sente pena você sente compaixão e a pessoa fala assim você pode me ajudar você olha primeiro se é possível né será que eu posso fazer alguma coisa para essa pessoa sim aí você pega uma escada coloca no buraco e fala agora você pode sair e a pessoa que está dentro do buraco ela tem que fazer por onde ela tem que fazer o mínimo para poder sair dali ela já tem a escada então ela vai agora ter que subir a escada e aí você não se afunda junto com aquela pessoa e também se a pessoa não quiser subir se você colocou a escada e ela não quiser subir você respeita a decisão você respeita que a pessoa não está no momento e você não sofre com aquilo e a sua própria vibração ali daquele sentimento de compaixão ajuda a dissolver a emoção negativa do outro ao invés ao invés de somar e amplificar a emoção negativa você se torna um neutralizador e por quê? porque quando você está no estado de compaixão você entende que todo mundo é a extensão da fonte criadora assim como você é você é e todo mundo é então se alguém está sofrendo esse sofrimento ele não é eterno esse sofrimento é passageiro e esse sofrimento em última análise ele é ilusório então se ele é ilusório eu não preciso sofrer junto com essa pessoa eu vou apenas se for possível se a pessoa permitir se ela deixar eu vou ajudar ela a encontrar essa luz que tem dentro dela para sair desse sofrimento então o estado da compaixão é completamente diferente do estado da pena e da culpa que faz você se afundar junto com o sofrimento de outras pessoas a empatia empatia é sentir o sentimento do outro é sofrer o sofrimento do outro ora você só pode sentir os seus sentimentos e sofrer os seus sentimentos você jamais pode sofrer o sentimento de uma outra pessoa quando você pensa que você está sofrendo o sentimento de uma outra pessoa é porque você fez uma projeção e você está sentindo o seu próprio sentimento que você gerou ali e você está amplificando o sofrimento de um com o outro ressonância e aquela coisa amplifica se você se mantém na compaixão é mais saudável para você é mais saudável para outra pessoa e você consegue ajudar de uma forma muito mais assertiva de uma forma muito mais intuitiva de uma forma que gera cura sabe de uma forma que gera uma expansão então vamos lá vamos fazer um exercício prático de EFT para a gente ativar essas três vibrações elevadas que atraem abundância e aí vibrando é compaixão gratidão aceitação é natural que você comece a atrair abundância para a sua vida é natural vamos lá nessa rodada eu vou falar só coisas positivas tá eu escolho nesse momento elevar o meu estado vibracional limpar da minha mente o medo as preocupações as preocupações a culpa e o sentimento de pena e entrar em contato com a minha essência mais profunda pois eu sei que eu sou a extensão da fonte criadora e esse contato com essa abundância com esse amor incondicional que existe dentro de mim preenche completamente todo o meu ser preenche o meu coração e os meus pensamentos com a vibração muito elevada eu escolho ser grato eu escolho sentir compaixão apreciação amor incondicional eu escolho manter essa vibração elevada eu percebo a todo momento razões para agradecer gratidão pela vida pela existência por ser a extensão da fonte criadora eu sinto a gratidão dentro de mim eu sinto a compaixão dentro de mim eu vejo o mundo através dos olhos da compaixão da apreciação e da gratidão e com isso a minha vibração eletromagnética se expande o meu cérebro e o meu coração trabalham de forma harmônica e esse campo eletromagnético ele leva a luz vibração de paz e de amor para quem está ao meu redor e essa vibração cresce e se expande tomando conta da minha casa e cresce cada vez mais eu vibro na gratidão na compaixão na apreciação e no amor incondicional e essa vibração cresce toma conta de todo o quarteirão vai se expandindo cada vez mais tomando conta do bairro onde eu moro a vibração da gratidão da compaixão da apreciação e do amor incondicional ilumina tudo o que está escuro dissolve a negatividade e cresce cada vez mais tomando conta da cidade onde eu moro gratidão gratidão compaixão compaixão apreciação amor incondicional e esse campo eletromagnético se expande cada vez mais tomando conta do estado onde eu moro do país de todo o continente e eu vejo essa expansão crescer englobando toda a humanidade eu vibro na compaixão na paz interior na gratidão na apreciação e esse campo eletromagnético ilumina dissolve cura e eu me torno um ponto de luz um ponto de luz que atrai abundância um ponto de luz que ajuda a curar a humanidade a sair da escassez e entrar no sentimento de abundância criando prosperidade para o mundo é isso como é que vocês se sentiram? então observe agora como é que vocês se sentiram com o exercício Ivonete excelente explicação sobre coerência cardíaca e compaixão parabéns que bom Maria vou comentando aí pessoal por favor qual foi o efeito do exercício tá Maria Soledade André o acesso ao Mente Próspera se dará tão logo seja confirmado o pagamento receberemos os dados para o login sim é automático o processo do sistema você faz o pagamento ele já manda para você por e-mail a senha e o login tá bom? pelo Hotmart deixa eu ver aqui se tem comentário Fabio Martins suave André muito bem Pérsia tem um imenso sorriso no meu rosto gratidão que bom ótima e cada vez mais relaxada maravilha que bom pessoal tem um exercício com EFT eles trazem um efeito muito bom muito relaxante muito poderoso mas vamos lá voltando aqui para o falar um pouquinho do Mente Próspera lembrando que até hoje a meia-noite você ainda vai ter um desconto de 900 reais ao entrar no programa já são agora 10h32 tem ainda um tempinho para você fazer a sua inscrição então fica de 1497 por 597 até a meia-noite de hoje então aproveita a oportunidade bom agora eu vou falar sobre a lei da atração em si como é que você como fazer para você criar usar a lei da atração para você criar a vida que você quer então esse é um tema que está muito é bastante falado já há muitos anos lei da atração e opa deixa eu dar aqui deixa eu tirar aqui esse comentário aqui da tela legal pronto consegui tirar eu vou falar aqui um passo a passo para você aplicar a lei da atração de uma forma que dá resultado porque o que eu vejo muita gente comentando é assim eu uso eu faço visualização e não consigo não consigo atrair o que eu quero para a minha vida eu já fiz muitos cursos de lei da atração e não vejo resultado então deixa eu explicar porque que essas coisas acontecem então a primeira coisa que atrapalha você de usar a lei da atração de uma maneira que faça sentido para a sua vida que atrai o que você quer é você não limpar as emoções do passado que você carrega esse fator ele é muito importante eu venho falando aqui na maratona várias vezes sobre isso se você está guardando carga emocional do passado de mágoa de rejeição traumas decepção abandono culpa traumas de abuso de violência toda essa negatividade está no seu campo emocional toda essa negatividade está contribuindo para criar um campo eletromagnético que vai atrair aquilo que você não quer e se você não limpa esse lixo você vai ficar fazendo visualização sabe lei da atração quadro de visualização e esse lixo ele vai estar sabotando o seu o seu crescimento sabotando os seus exercícios de lei da atração então a primeira coisa que você tem que fazer em pelo menos em paralelo a usar técnicas de lei da atração em paralelo você deve limpar as suas emoções fazer aplicação de EFT para limpar lixo emocional do passado se você só fizesse isso na sua vida você já ia começar a atrair uma vida muito melhor para você porque esse lixo que você guarda tem atraído muita coisa negativa para a sua vida então primeiro se liberta do lixo ou pelo menos paralelamente vai se libertando do lixo emocional o segundo erro que faz a pessoa não ter resultado é a pessoa não ter persistência no processo quando você vai fazer uma grande mudança quando você vai conquistar algum objetivo quando você foca a sua intenção em criar alguma coisa para a sua vida geralmente o caminho ele não é linear e sem nenhum percalço ao longo do caminho existem altos e baixos existem desafios que surgem no caminho e a maioria das pessoas desistem antes de conseguir o objetivo desiste fácil e desiste rápido e desiste porque surgiu um obstáculo ah então não está funcionando a lei da tração nossa que pena ah eu fiz eu já ouvi muito comentário assim também em curso o aluno falar assim nossa André estava tudo fluindo tão bem o que será que aconteceu que agora a minha vida começou a degringolar eu comecei a fazer EFT em treinamento próspera começou a acontecer isso e aquilo aquilo outro mas agora está uma fase difícil parece parou tudo de funcionar então não é bem assim é porque no processo de crescimento existem desafios que vão acontecer ao longo do caminho não é linear tem altos e baixos mas se você persistir no caminho você consegue chegar então por exemplo deixa eu dar um exemplo aqui da minha vida pessoal quando eu comecei a aprender técnicas de lei da tração eu estava ainda trabalhando na empresa que eu tinha na engenharia e estava bem endividado e aí estava em depressão estava ansioso estava cheio de problema comecei a buscar autoconhecimento e fiquei encantado quando eu conheci sobre crença limitante sobre visualização livre atração e comecei a praticar essas técnicas eu achava que eu ia mudar a minha empresa que eu ia começar a ganhar dinheiro com a empresa que eu ia resolver as questões financeiras só que eu ia praticando ia estudando aquele conhecimento e a empresa não melhorava não crescia às vezes melhorava um pouquinho depois piorava afundava um pouco mais e foi ficando cada vez pior e foi ficando cada vez pior e chegou num ponto que eu tive que fechar a empresa e sair dela aliás eu não fechei eu saí da empresa ainda ficou lá dois sócios tomando conta e a empresa piorou cada vez mais e me trouxe muitas dívidas e foi foi um processo bem complicado e aí eu ficava assim nossa será que a minha vida financeira não vai melhorar será que não está funcionando a lei da atração depois eu fui entender o seguinte que em alguns casos a vida da pessoa pode melhorar de uma forma rápida porque já tem muita coisa que está alinhada que está bem alinhada que não precisa fazer mudança profunda para a vida dela melhorar mas para outras pessoas existem aspectos que precisam ser curados e trabalhados antes para que a vida comece a melhorar então no meu caso eu estava muito desalinhado com tudo eu estava numa profissão que não é a vocação que eu tenho eu estava trabalhando com um sócio que também não era uma pessoa de uma vibração muito boa jamais eu ia conseguir prosperar fazendo aquilo porque não fazia parte do meu caminho só que eu não percebi eu não sabia isso eu fui descobrindo depois então a minha vida começou a melhorar quando eu mudei de profissão quando eu encontrei a minha missão de vida que é fazer isso que eu faço hoje que é exatamente o que eu nasci para fazer é o que eu tenho talento para fazer eu não sou um bom engenheiro eu sou um engenheiro muito ruim inclusive muito mediano para baixo mas como terapeuta como professor de autoconhecimento eu percebi que eu tenho muito mais habilidade sabe muito mais prazer de fazer muito mais facilidade de aprender do que era na época da engenharia completamente diferente então eu estava num caminho errado ou seja às vezes você tem uma casa um prédio que você quer reformar e aí quando vão avaliar se é possível reformar aquele prédio descobre que tem que demolir o prédio e construir o outro pode acontecer isso né então duas pessoas uma tem um prédio mas uma tem que demolir o prédio e construir o outro para poder a coisa funcionar já outra pessoa que tem um prédio ela pode ser que ela precise só fazer uma reforma dentro daquele prédio e fica tudo novo fica tudo bem então para alguns não tem que mudar de profissão a pessoa vai prosperar naquela mesma profissão que ela tem para algumas pessoas vai continuar na mesma profissão mas vai ter que de repente sabe sair de uma sociedade que não está dando certo e aí pode ser que a empresa quebre primeiro foi o que aconteceu comigo eu tive que quebrar primeiro para depois me reconstruir e para muita gente eu vejo acontecer simplesmente a vida deslanchar se a pessoa já está na missão dela já faz o que ela ama fazer e ela começa a limpar as crenças e emoções às vezes são pequenos ajustes e a vida começa a crescer a prosperar então para você ter resultado com a lei da atração você tem que ter persistência porque o caminho às vezes é longo e você não enxerga e você não sabe qual é o caminho você não está vendo sabe com muita você não está tendo a visão ampla da coisa e você quer ter um resultado agora para já e às vezes tem e muitas vezes não tem e às vezes tem vai ter o percalço vai ter o desafio e você precisa persistir tá então no meu caso eu tive que persistir por meses anos aí sim a minha vida começou a deslanchar só que você como está recebendo um caminho pronto ainda mais se você entra num programa mais completo com o Mente Próspera você vai a tendência é que você tem um resultado mais rápido porque está tudo já trilhado para você outra coisa que atrapalha muito é você ter apego ao resultado a pessoa ela visualizou fez lei da atração quadro de visualização e começa a se apegar aquilo acontecer só que esse apego é uma vibração de escassez é uma vibração de medo é uma vibração de ansiedade e ansiedade medo escassez o que é que atrai? mais medo mais escassez mais ansiedade outra coisa que atrapalha que é um erro que a pessoa comete é assim por falta de autoconhecimento ela cria um desejo e uma visualização que não é verdadeiro para ela para a vida dela o exemplo que eu dou para isso por exemplo é um cliente que eu atendi e ele me contratou para fazer sessão de EFT porque ele não conseguiu estudar para concurso desempenho dele era muito ruim ele ficava com sono procrastinava ele falou assim André eu quero fazer umas sessões para me ajudar a limpar o que é que seja que está me atrapalhando a estudar tá bom então começamos a fazer umas sessões e fazendo trabalho junto com ele eu descobri que ele não queria fazer concurso público não era um desejo dele era o desejo da mulher dele era o desejo da sogra dele que eram funcionárias públicas e queriam que ele seguisse por esse mesmo caminho ele era advogado e ele queria ter um escritório de advocacia e prestar serviço como autônomo só que ele já tinha feito isso no passado não tinha tido um resultado financeiro muito bom então ele resolveu fazer concurso só que não era a verdade da alma dele e ele nem tinha consciência disso e fazendo as sessões a gente entendeu que não era a vocação dele o caminho dele então a partir daí o trabalho passou a ser para limpar as emoções e medos de assumir esse caminho que ele queria seguir e falar isso para a esposa para a sogra que ele não queria fazer concurso público ele queria seguir um outro caminho então se essa se essa pessoa se essa criatura ficasse visualizando passando no concurso público X, Y, Z ele ia estar sempre se auto-sabotando para isso não dar certo porque no fundo da alma dele ele não queria que aquilo acontecesse então é muito importante se conhecer autoconhecimento ele vem primeiro F tem uma ferramenta para limpar as emoções mas você precisa se conhecer saber aquilo que você nasceu para ser e às vezes demora para a gente encontrar quanto mais você limpa as emoções negativas do passado mais você tende a se autoconhecer também então a EFT ajuda no autoconhecimento porque na limpeza você vai se conectando com a sua essência e aí você descobre o que você gosta de verdade o que você quer fazer qual é a sua missão porque isso vem através de intuição você ganha mais segurança e mais certeza tá outro erro comum na lei da atração é a pessoa achar que ela precisa saber todo o caminho que ela tem que percorrer para chegar onde ela quer chegar então ela visualiza um objetivo ela pensa assim poxa mas eu não sei como é que eu chego lá é difícil ela quer enxergar todo o mapa primeiro e geralmente você não vai ter todo o mapa primeiro você vai apenas visualizar o que você quer sentir aquilo como verdadeiro e o caminho ele vai aparecer aos poucos ele vai sendo desdobrado na sua frente e o caminho às vezes ele é meio tortuoso ele não é uma linha reta até onde você quer chegar acontecem coisas que levam a outra coisa às vezes uma situação que aparentemente desviou você do caminho faz você conhecer uma pessoa que é uma peça fundamental para que aquele seu desejo seja concretizado acontece muitas vezes isso e como você não está vendo esse caminho pronto você fica perdido você acha que tem que saber o caminho todo aí você desiste mas é igual você fazer uma viagem daqui sei lá um lugar longe pensa assim eu moro em Recife se eu quiser ir para Manaus de carro eu não tenho que conhecer a estrada toda para chegar lá eu tenho que seguir no mapa pouquinho a pouquinho qual é a próxima cidade que eu tenho que ir então eu tenho que ir para a cidade X aí vou até aquela cidade aí vou seguindo as placas vou seguindo o caminho aos poucos eu não vou enxergar o caminho inteiro o caminho vai sendo apresentado à medida que eu vou caminhando é assim que acontece né ainda estamos ao vivo tá Maria Osani estamos ao vivo já são três horas de aula três horas e vinte minutos de aula mas vamos lá então qual o processo da lei da atração tá então quero que você feche os olhos nesse momento e você vai visualizar imaginar como aqui o tema é prosperidade você vai visualizar o trabalho a renda que você deseja como se aquilo já fosse real na sua vida você vai sentir aquela renda já entrando na sua conta você usufruindo dos benefícios dessa renda que você atingiu proporcionando conforto pra você pra sua família você visualiza também o ambiente de trabalho que você trabalha as pessoas com quem você trabalha o material com que você trabalha você visualiza tudo como se aquilo fosse real nesse momento então você pode fechar os olhos e pode começar a tocar nos pontinhos da EFT enquanto você visualiza e o mais importante quando você faz esse exercício é você gerar uma sensação de gratidão o sentimento de gratidão por aquilo já ser real na sua vida já está feito você imagina você sente no seu coração aquilo sendo real e a gratidão ela se manifesta no seu coração e aí você sente os benefícios de já ter aquilo na sua vida como é que é a sua vida agora que você tem esse sonho realizado você vai tocando nos pontos que vão ajudando você a relaxar a liberar atenção e aprofundar esse estado de calma de paz de gratidão e você fica só apreciando aquela cena onde você se vê dentro dela você aprecia você agradece então de forma resumida o processo é esse você senta por alguns minutos senta visualiza e quanto mais você conseguir imprimir o sentimento de gratidão nessa visualização mais poderosa ela vai ser quanto mais você desapegar depois que você fez esse é um passo muito importante fez o exercício desapega por completo e vai viver a vida vai dar os passos que você precisa dar pra você chegar lá esses passos vão começar a aparecer pra você tá por que que a gente faz EFT enquanto toca toca nos pontos e visualiza porque ajuda por exemplo a dissolver pensamentos negativos que podem surgir durante a visualização você começou a visualizar às vezes surge não é pra você você não pode isso isso a sua mãe não vai gostar sei lá pode surgir um monte de pensamento ruim se você tá tocando nos pontos vai te ajudar a dissolver esses pensamentos então você tem resultado melhor você tem um resultado mais mais rápido e outra coisa se você sentiu ao fazer o exercício que tem algum sentimento algum pensamento que é mais persistente você anota esse pensamento e você faz EFT pra isso pra limpar ele tá porque aí é um sabotador que você tá limpando André tem que fazer todo dia a visualização o ideal sim você vai fazendo todos os dias nem que seja cinco minutinhos tá então revisando essa questão da lei da atração limpar as emoções do passado é fundamental pra você ter mais resultado limpar mágoa ressentimento trauma fazer trabalho de limpeza emocional né depois senta visualiza imagina em detalhes e principalmente procura sentir a sensação da gratidão como se aquilo já fosse real na sua vida como se já fosse presente e isso é o que dá o comando pro universo que aquilo já tá feito você já criou aquilo na sua na sua mente você já criou aquilo no universo em algum momento vai se materializar persistência talvez talvez não seja rápido talvez tenham desafios é normal se conheça esse desejo é seu é um desejo real seu ou é da sua mãe do seu pai da sociedade de outras pessoas se for um desejo de outras pessoas abandona procura um que seja seu de verdade olha Miriam comentou aqui né pensamentos intrusivos esses eu conheço bem pois é então você faz EFT enquanto faz a visualização ajuda a limpar esses pensamentos intrusivos ok bom vamos lá eu vou falar agora sobre bloqueios sistêmicos que impedem a prosperidade em que é que são esses bloqueios sistêmicos bloqueio sistêmico é quando a primeira coisa que é importante entender que você faz parte de um sistema existe um sistema global maior da humanidade inteira mas você pertence a um sistema familiar um sistema pela qual a sua família está toda interconectada energeticamente interconectada quando você dentro desse sistema respeita a hierarquia do sistema existe uma ordem naquele sistema você respeita aquela ordem a sua vida flui você tem que prosperar existem bloqueios que podem acontecer dentro do sistema bloqueios que você são profundamente inconscientes e que você não vai conseguir perceber acessar ou mudar de uma forma tão simples bloqueios ancestrais e que fazem com que a energia do sistema não flua tão bem porém existem bloqueios que você gera com o seu comportamento com a sua postura com os seus pensamentos é esse tipo de bloqueio que eu quero falar aqui bloqueio sistêmico que você tem o poder de mudar agora então por exemplo o bloqueio o bloqueio mais comum talvez um dos mais comuns que você pode identificar agora e mudar nesse momento começar a fazer um exercício de mudança é quando você sai da ordem na família e você desobedece desrespeita uma hierarquia que existe então no sistema familiar quem vem antes tem precedência quem vem antes é como se estivesse numa hierarquia maior mais elevada então seu pai e a sua mãe estão numa hierarquia aqui você está numa hierarquia mais aqui embaixo não quer dizer que você é inferior a eles não tem nada a ver com ser inferior ou ser superior na essência todos somos iguais mas dentro daquele sistema existe uma hierarquia assim como numa empresa existe uma hierarquia por exemplo se você entra numa empresa e você e você é funcionário da empresa mas você se comporta como chefe da do dono da empresa você há de convir que é difícil que você venha crescer e prosperar nesse lugar você vai ser demitido mas se você se comporta dentro daquela hierarquia como um bom funcionário que faz o que precisa ser feito e respeita o chefe respeita o dono da empresa respeita a hierarquia você tem um relacionamento melhor mais fluido a sua chance de ser promovido de crescer de prosperar é muito maior na família também existe esse tipo de hierarquia então o filho deve se comportar como filho estar no lugar de filho pai e mãe tem o lugar de pai e mãe deve ser respeitado deve ser honrado quando eu falo em honrar e respeitar não quer dizer fazer tudo o que eles querem ser submisso ao pai e a mãe sabe não tem nada a ver com isso honrar e respeitar o pai e a mãe é não julgar o pai e a mãe honrar e respeitar o pai e a mãe é você não tentar sair do seu lugar de filho e virar pai e mãe do seu filho por exemplo muito comum isso acontecer quando os pais vão envelhecendo a pessoa sair da postura de filho e começar a achar que ela agora sabe mais do que o pai e a mãe que tem mais sabedoria então quando você começa a interferir na vida do seu pai e da sua mãe falando como é que eles deveriam cuidar da saúde interferindo no comportamento que eles têm interferindo na relação do pai e da mãe quando você é filho quando você era criança pequenininho você não tinha a menor chance de fazer isso você estava se comportando como filho dentro da hierarquia mas aí você cresceu aí você passa a achar muitas vezes que agora você pode interferir e quando você faz isso você sai daquela hierarquia natural e você vai colher consequências negativas para a sua vida por ter saído dessa hierarquia natural dessa ordem natural das coisas isso é um tema que a constelação familiar estuda bastante e vê que quando a pessoa sai do lugar de filho e tenta assumir uma hierarquia diferente a vida dela começa a ter problema problema financeiro problema de relacionamento como será que como será que é isso como é que eu saio da hierarquia quando você julga o pai e a mãe você sai da hierarquia porque todo julgamento leva a uma sensação de superioridade então julgar o que os meus pais fizeram no passado como eles foram como eles deixaram de ser julgar a relação dos dois querer se meter na relação dos dois querer dar conselho de como é que eles devem viver a vida sabe então tudo isso é postura de superioridade é você não reconhecer a sabedoria do seu pai e da sua mãe uma coisa que ajuda muito a gente a não julgar a ficar no lugar de filho de forma humilde e respeitar a hierarquia é quando você limpa os traumas que você tem com o seu pai e com a sua mãe que geralmente são muitos pelo menos para a maioria das pessoas são muitos traumas porque quando você guarda a rejeição o abandono dessa relação familiar você vai sentir raiva você vai julgar o seu pai e a sua mãe involuntariamente você vai fazer isso quando você limpa essas emoções velhas de rejeição de mágoa de ressentimento com relação ao seu pai e à sua mãe você passa para um estado de aceitação você passa para um estado de compreensão você para de ficar julgando de achar que deveria ter sido diferente de achar que eles poderiam ter feito diferente e você vai entrando profundamente numa sensação de que o que eles fizeram foi o melhor que eles puderam fazer e ponto final mas isso só é alcançado quando você vai se curando emocionalmente senão fica só o racional dizendo não, eu sei que meus pais fizeram o melhor que eles puderam fazer mas no fundo eu sinto mágoa no meu coração no fundo eu sinto raiva no fundo eu sinto rejeição então ali tem um julgamento e eu estou me colocando superior na hierarquia porque eu fico julgando deveria ter feito melhor poderia ter feito melhor e a minha vida começa a não fluir então isso é tão importante curar as emoções do passado com o pai com a mãe ter sentimento de gratidão pelo pai e pela mãe porque pelo simples fato de eles terem sido o portal que trouxe você para a vida para essa vida aqui né então eles foram o portal pela qual a vida chegou até você e você teve condição de estar aqui nesse mundo essa é a principal função do pai e da mãe e eles podem ter falhado em várias outras funções que eles fizeram durante a vida mas essa função primordial que é a mais importante de todas que se sobressai infinitamente a qualquer outra seu pai e sua mãe cumpriram com perfeição tanto é que você está aqui assistindo essa aula né a pergunta comum aqui né quando os pais chegam na fase idosa e nem tem autonomia sobre alguns atos e cabe a mim agir como mãe deles como é que eu faço Luciana perguntou né você vai agir como filha como uma filha que está cuidando de uma mãe idosa e não como uma mãe cuidando de uma filha é a postura interna que interessa ok não trate a sua mãe como se fosse um bebezinho ela é a sua mãe ela continua sendo a sua mãe é a postura interna que é diferente eu atendi uma vez uma aluna que ela tinha exatamente essa questão né ela falava da mãe dela como se a mãe dela fosse um bebê ela dizia inclusive que ela levava a mãe dela para a creche eu levo minha mãe para a creche como assim para a creche e creche eu levo meu filho que tem dois anos e meio não é creche não não é outra coisa eu digo ah tá eu pensei que era que era creche né e creche não existe para a pessoa idosa e ela falava da mãe como se estivesse tratando de um bebê eu disse olha você vai cuidar da sua mãe como uma filha cuida de uma mãe que precisa ser cuidada e não como uma e não cuidar da sua mãe como se você fosse a mãe dela ela continua sendo a sua mãe então muda essa postura interna e a vida dela não deslanchava era cheia de amarra emocional não conseguia ter o lugar dela não conseguia nossa e tinha tudo a ver com essa postura tá é Maria das Graças mesmo que os pais já faleceram não importa esse vínculo ele não acaba nunca gratidão honrar o pai e a mãe curar as mágoas e ressentimentos a rejeição tudo isso é importante tá então vamos lá vamos fazer um exercício de EFT pra isso esse é um tema que dá pano pra manga que dá pra falar bem mais tempo mas a gente tá realmente tá ficando bem tarde aqui vamos lá vamos fazer mais um exercício agora é isso mesmo né Ângela postura interna vou internalizar e parar de julgar isso começa a largar o julgamento porque vai fazer bem pra você tá bom vamos lá vamos falar sobre esse tema agora nessa rodada de EFT eu escolho honrar e respeitar os meus pais eu me liberto da mágoa do ressentimento e dos julgamentos que eu tenho feito eu sinto muito por ter julgado meu pai e a minha mãe eu reconheço a sabedoria do meu pai e da minha mãe que vieram muito antes de mim escolho ser grato ao meu pai e à minha mãe por terem sido o portal que me trouxe pra essa vida só por esse fato eu já sinto uma gratidão profunda eu escolho respeitar o meu pai e a minha mãe respeitar a ordem da família e permanecer no meu lugar de filho recebendo com gratidão tudo aquilo que vem dos meus pais eu agradeço aos meus pais aos meus avós aos meus bisavós e a todos os meus antepassados me coloco nessa hierarquia pra receber essa abundância que vem do passado toda a sabedoria que vem dos meus pais e dos meus antepassados escolho receber tudo isso com gratidão coração aberto desfazendo os nós e bloqueios sistêmicos da minha família eu mudo a minha postura interna postura interna de humildade de respeito e gratidão meu pai e minha mãe é isso primeiro a gente entender a importância disso tá é um exercício que a gente faz e vai mudando a postura deixa eu só ler aqui uma pergunta né Liliane o que fazer quando os pais são orgulhosos e não querem ajuda mesmo quando precisam quem é que é orgulhosa aí nesse caso então só responde essa pergunta Liliane eles são orgulhosos quem tá sendo orgulhoso no final das contas se eles não querem ajuda você tem que respeitar quer dizer você não tem que respeitar mas se você não respeita isso você colhe a consequência tá de sair da postura de humildade e de reverência e de filho e assumir uma postura de superioridade de arrogância meus pais precisam eles tem que querer ser ajudados eles precisam eles são orgulhosos e aí quando eu faço isso eu tô na postura de arrogância entendeu então observa bem a tua postura interna quando você fala isso tá bom pessoal a gente tá chegando já aqui no final eu tinha mais alguns tópicos aqui pra falar mas realmente eu não vou conseguir já passou aqui da minha bastante do horário que eu tava prevendo e eu quero convidar mais uma vez quem tá aqui assistindo pra entrar no Programamento Próspera nós temos ainda aqui mais um tempinho pra pra meia noite faltam 50 minutos pra você ainda ter o desconto de 900 reais que vai esperar a meia noite tá então se você tá aqui assistindo ao vivo na quinta-feira você tem a chance de ter esse desconto de 900 reais de 1.497 por 5.597 se você tá vendo essa live na sexta-feira ainda tem desconto mas já reduziu pra 800 reais o desconto então o valor na sexta-feira fica por 6.97 no sábado fica por 7.97 o desconto diminui na segunda-feira fica por 8.97 e na terça-feira no último dia ainda vai ter um desconto de 500 reais por 9.97 tá bom então aproveita essa oportunidade tem garantia ainda pra você entrar 15 dias pra você testar o curso se você achar que não vale a pena pra você você pede a sua devolução do pagamento é importante entender que essa é uma promoção que eu não pretendo repetir pelo menos nem tão cedo nem por esse valor tá tá é uma promoção única exclusiva que eu nunca fiz antes deixa eu só compartilhar com vocês aqui depoimento obrigado pessoal pela Luciene né deixa eu ver aqui Luciene eu acompanhei todas as lives e adquiri hoje o curso essa pra mim é a melhor orgânica sinto muita gratidão pelos meus pais nesse momento que maravilha parabéns deixa eu ver aqui mais gratidão querida por partilhar da egrégora dessa maratona abençoada caprichem em suas escolhas recado pra Milene né Maurício né já fiz a minha inscrição aproveitei essa super promoção não vejo a hora de começar parabéns Maurício seja muito bem-vindo aqui aumente próspera deixa eu ver aqui depoimento que chegou aqui no whatsapp boa noite André entrar e conhecer no momento próximo foi muito significativo pra mim ah não esse aqui já já teve né deixa eu ver se tem algum outro novo acho que não não chegou aqui de áudio mas não ok então deixa eu ler aqui quem tá escrevendo aqui é ao cedir André gratidão por esse dia maravilhoso de cura e libertação tive cura física de uma dor abdominal há mais de mês hoje não sinto nada de dor estou curada gratidão vou fazer mente próspera fiz minha inscrição parabéns ao cedir seja muito bem-vinda é isso que eu vejo também tá muito depoimento de cura física de aspectos também de relacionamento acontece bastante nos alunos do mente próspera ok Lúcia boa noite André gratidão pela oportunidade de me tornar uma pessoa melhor estou no mente próspera seja bem-vinda que bom Virginia nossa estou fazendo curso tanta coisa para estudar e essa live está maravilhosa vou tentar rever espero ter tempo para tudo maravilha é isso pessoal obrigado boa noite sejam sejam felizes apliquem bastante EFT e está aí a oportunidade do Mente Próspera espero que você que você se dê esse presente essa chance essa oportunidade aproveita o desconto que está realmente surreal nunca fiz isso e não sei se vou repetir então está aí até a meia-noite de hoje por 597 um desconto 900 reais um abraço então vou deixar aqui mais uma vez o link tá nos comentários só para quem está chegando agora quiser o link vai estar aqui a aula vai ficar disponível vai ficar disponível sim por alguns dias ainda tá bom então é isso boa noite para vocês um abraço e espero ver vocês lá no meu